A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a exploração do lítio nos municípios de Araçóia e Tinga, bem como o desenvolvimento econômico dessa região. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio em resposta ao requerimento número 41, 78, 41, 81, 38, 97, 39, 01, 40, 49, 40, 66, 40, 50, 40, 54, 39, 32, 39, 62, 39, 66, 39, 98, 39, 73, 40, 77 e 40, 84 de 2019, publicadas em sede do 5 de 2019. 38, 38, 99, 37, 89, 38, 96, 39, 42, 40, 05, 39, 79, 38, 52, 40, 67, 39, 19, 4, 383, 41, 29, publicadas em 9 do 5 de 2020. 13, 27, 12, 08, 28, 03, 39, 80, 40, 11, 40, 16, 40, 20, 38, 98, 39, 40 e 39, 04, 2019, publicadas em 12 do 3 de 2020. 39, 18, 39, 85, publicadas em 14 e 19, 2003. E 11, 93, 2020, publicadas em 25 do 4 de 2020. Agradeço a participação do amigo, companheiro, conterrâneo, Marquinhos Lemos. Deputado Marquinhos, um grande prazer ter você junto nessa luta. Um grande abraço. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos, o senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico, representando Cássio Rocha de Azevedo, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. Muito obrigado, secretário. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados. Roçandro Ramos, professor do Departamento de Estratégia da Gestão, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vinícius Alvarenga, diretor-superintendente da Companhia Brasileira de Lítio, CBL. Cláudio Esclia, professor aposentado do Instituto de Geosciências da Universidade Federal de Minas Gerais e professor voluntário da Faculdade de Educação da UFMG e consultor de geosciências. Lindolfo Coelho, diretor de Relações Institucionais da Companhia Brasileira de Lítio. José Maria Leal, professor adjunto do curso de Engenharia Geológica, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Vicente Humberto Lobo Cruz, consultor sênior da Sigma. E das senhoras Maria José Salum, consultora socioambiental da Sigma. E Joyce Viana Prats, representando o movimento O Lítio é do Jequitinhonha. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado expurá de até oito minutos para sua exposição. Eu peço a gentileza dos convidados para a gente ser muito sucinto e fiel ao tempo. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Jean Freire, presidente da comissão. Deputado Cássio Soares, vice-presidente da comissão. Deputado Sávio Souza Cruz. Deputado André Quintão. Deputado Gustavo Aladares. Deputado André Quintal. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência que poderão fazê-lo por meio de plataforma Silégeas. Nesse momento passarei a fala aos convidados Com a palavra o senhor Rossandro Ramos Professor do Departamento de Estratégia da Gestão Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Por até oito minutos O Rossandro, abre por gentileza o seu microfone Bom dia a todos, bom dia a todas Bom dia aos excelentíssimos deputados estaduais Da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes Minha audiência pública Bom dia em especial ao povo do Vale do Jequichonha Que bravamente existe, resiste e luta A atividade mineradora tem uma história Que se confunde com a história do povo de Minas Antes, tem uma história que se liga ao povo das Gerais Onde está o Vale do Jequichonha Em suas três porções Dividido, por quê? Fica a pergunta Permita-me aqui lançar a mão da obra De Lima Barreto Triste visionário Da escritora Lília Schwarzsch Que lançou em 2017 Sua biografia Logo na página 20 Capítulo 1 Dessa magnífica biografia do Lima Barreto Quando a educação parece sinônimo de emancipação Repetindo O casal Barreto Quando a educação parece sinônimo de emancipação Educação, portanto É emancipação E é disso que queremos falar Não na história do século XIX Onde nasceu Lima Barreto Esse negro jornalista Escritor E acima de tudo brasileiro O povo do Vale do Jequichonha Quer falar da história do tempo presente O povo do Jequichonha Quer ser protagonista desta história O povo do Jequichonha Quer ser sujeito Dessa história do tempo presente É assim que recebo com alegria e satisfação O convite do deputado doutor Jean Freire Para falar nessa audiência pública Para discutir e debater A exploração do litio Dos municípios de Araçuaí e Itinga E como o desenvolvimento econômico Dessa região Ora Coloquei aqui a questão do tema Educação como emancipação Historicamente O Vale do Jequichonha Sempre a ele foi negado O acesso a um conhecimento Quando temos a oportunidade De discutir um projeto Que passa pela cadeia do conhecimento Que passa pela educação Que passa pela inovação O povo do Jequichonha E suas instituições Ali instaladas Suas universidades São privadas desse debate Muito mais importante Que tratar Na dimensão física Tangível Este projeto Que foi anunciado Dia 22 de maio Pelo governador Romeu Zema Eu quero abordar aqui A questão Da dimensão Intangível Deste empreendimento Isso faz toda uma diferença No debate Que o povo do Jequichonha Quer discutir Com as autoridades políticas Do estado de Minas Gerais O projeto Hora em curso Que foi anunciado Para ser instalado Na cidade de fora Na zona da mata de Minas Ela tem Um grande potencial Ele tem Um grande potencial Para alavancar Conhecimento novo Para desenvolver Tecnologias novas Para viabilizar Inovações E portanto Novos produtos Ao mercado No entanto Essa discussão Não passou Pelo Vado de Jequichonha Eu gostaria de aqui Inserir o debate Trazendo a relevância Que é Discutir A questão Do conhecimento Indogeneizando Internalizando Este conhecimento No território Do Vado de Jequichonha Existe possibilidade Através de parceria Público-privada Através dos empreendimentos Minerários Que estão chegando E que vão chegar Em pouco tempo Ao Vado de Jequichonha Em busca de oportunidades De negócio Queremos ter E temos o direito De ter O quinhão Deste processo O nosso Quinhão Passa Pelo conhecimento Internalizar Conhecimento Pois Como pensava O casal Barreto Os pais Do Ivan Barreto Educação É emancipação É emancipação Por fim A ler A ler este livro Quando ela se refere Ao período colonial A Heloísa E a Schwarz E a Schwarz A Líbia Ela coloca Permita-me rapidinho Tão doce Como amargo A civilização Do açúcar Ou seja Ou seja Remetendo A atividade açucareira Fortemente desenvolvida No Nordeste Ela mostra A contradição Como algo Tão doce Pode ser Tão amargo Nesse sentido Gostaria De chamar A atenção Para a questão Do minério Como algo Tão nobre Pode produzir Tanta pobreza Em um território Esse debate Nós queremos fazer Trazer as instituições De ciência e tecnologia Para esse debate É fundamental Com isso Eu agradeço Ao doutor Jean Pela minha participação Nessa audiência pública E me coloco À disposição Ao povo do Vale Para juntos Continuarmos Nessa luta Muito obrigado Doutor Jean Pelo convite Muito obrigado Rosandro Fiel ao tempo Muito obrigado Gostaria também De agradecer A presença Da querida Companheira Parlamentar Leninha Do querido Companheiro Parlamentar André Quintão Companheiro Também votado Na região Carlos Pimenta Elismar Prado E o nosso Grande líder Aqui também Sávio Souza Cruz Muito obrigado Pela presença De vocês Passo a palavra Agora O senhor Cláudio Sklier Ok Bem Eu gostaria De Nesses oito minutos Levantar alguns Aspectos Que me parecem Muito importantes Para o debate Para o debate que Estamos fazendo Eu agradeço O convite Para aqui estar O deputado Jean Freire E cumprimento A todos os participantes Aos deputados E a todos os assistentes Nessa atividade Eu entrei Como professor Da UFMG Do Instituto Geosciência Em 1980 Desenvolver Desenvolveram um tanto Um tanto de estudos Projetos Pesquisas Visitas Com alunos E Deu para Conhecer Estabelecer Uma relação Técnica Profissional Humana Com o Vale Do Jequitinhon Ao ser convidado Em 2003 Para participar Do governo De Luiz Inácio Lula da Silva Na secretaria Então De secretaria Minas e Metalurgia Lá fui Onde Tinha como Ministra Dilma Rousseff Depois Presidenta E como secretário Gilles Garricond E logo Depois Fiquei também Fiquei como Secretário Nacional Até 2010 Nesse período E é isso Tem tudo a ver Com esta audiência Deputado Nós Entramos Era a secretaria De minas e Metalurgia Nós Com uma perspectiva De mudar As políticas Públicas Da mineração Do setor mineral Do Brasil Nós tornamos ela Uma secretaria De geologia Mineração E transformação Mineral Isso tem tudo a ver Com o que estamos Discutindo Geologia No sentido Por exemplo Na região Não se tinha Os mapeamentos Geológicos Um para 100 mil Nós Definimos Decidimos Que deveriam ser feitos E foram feitos Foram feitos Seja pela CPRM E com apoio enorme No caso Que nós tivemos No país inteiro Das universidades Federais No caso aí Na universidade Federal De Minas Gerais E no caso Estrativas Estrativas Minerais E não E não E não Era só Metalurgia Não era só Uma questão Do aço Essa era A perspectiva Que vinha desde a ditadura Militar Ou desde antes E que infelizmente Muitos ainda pensam Em ferro e aço Como sendo mineração Aí nós colocamos Transformação mineral Que é muito mais amplo Que é algo Que tem a ver Com como se transformar Aquele minério Que é lavrado Ele é lavrado E ele tem que ser beneficiado E transformado Como o colega Que falou anteriormente Roçando Para trazer riquezas Para aquela região Onde ele é lavrado Todos eles Não é só a questão Do lítio É no geral Dentro do possível Obviamente Porque tem Muitas vezes Outras condições Profissionais Bem Continuando Nessa perspectiva De política E que tem muito a ver Com o que estamos Discutindo Nós em 2003 Nós Em 2011 Desculpa Nós publicamos O Plano Nacional De Mineração Ele foi Publicado Como uma perspectiva Até 2030 E nele Nós tínhamos Os chamávamos De minerais Estratégicos Para o futuro E aí eu gostaria De destacar Um grupo De trabalho No MME Com o Ministério De Ciência e Tecnologia E em particular O Centro de Tecnologia Mineral CETEM Fizeram estudos Muito positivos Sobre esses minerais Sobre esses minerais Sobre esses minerais Que seriam do futuro Sejam em muitos Sejam em muitos Outros produtos E aí eu gostar E aí eu gostaria tem a possibilidade de substituir os combustíveis fósseis com o petróleo. É onde se chama ele de petróleo verde e vai por aí afora. Mas o lítio é uma perspectiva, sim, de um mineral futuro, enquanto uma demanda muito grande. Bem, esses aspectos que eu levantei foram muitos estudos, trabalhos, seja do MME, Ministério da Ciência da Tecnologia e tantas outras universidades e atividades, às vezes, às vezes, com alguns apoios de alguns setores empresariais, mas 99% dessa atividade que hoje existe está disponível, seja no Vale, seja para quem quiser, foi recurso público. Recurso público que efetivou essa possibilidade, seja aquelas empresas mais antigas, como o CBL, com a sua nova aliança, que é extremamente positiva, com o Codeige, seja a nova chegando, o SIGMA, e que chega mais algumas, propicia essas empresas a conhecerem muito melhor esse espaço geológico. Seja enquanto possibilidades de melhorar a sua pesquisa mineral, a sua lava e até ampliar as suas possibilidades. Bem, eu gostaria, eu tenho os oito minutos, são poucos, mas estou tentando ver se consigo dar um recado como contribuição. Me parece extremamente importante a possibilidade de criação de um polo minerário industrial do lítio, que pode ter outros nomes, mas que seja um polo regional. É extremamente importante. É o território, não é só uma questão do município A, B ou Z. É o do território. E esse, que tenha um conselho que seja mais participativo, a questão da transparência é fundamental para todos. Esse conselho com a participação dos trabalhadores, dos governos, dos empresários, da comunidade, obviamente, das unidades de ensino, das universidades, da região. E elas, elas, são um aspecto importante, viu? É importante, Roçandro e todos nós da universidade. Elas, fazendo, as outras universidades fazendo. Eu gostaria só de complementar, de dizer que os pegmatips são um shopping center de bens minerais. Eles têm muitos bens minerais. A questão que foi levantada na outra live dos associados, ao retirar, trabalhar o lítio, o que sobra, as quartos, os feudos, os patos, os micas, gemas em geral, tem que se criar condições de como bem aproveitar isso, seja com arranjos positivos locais, seja com cooperativas, seja formas de bem aproveitar isso. E terminando, deputado, aí realmente terminando, que eu acredito que é muito importante, nesse momento, hoje, hoje, por coincidência, hoje, nós temos a Marcha pela Ciência, por culpa e as redes. É chamado pela SBPC e muitas entidades científicas brasileiras em defesa da ciência. Hoje, Marcha pela Ciência. Não deixe de assistir, obviamente, após essa audiência. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, professor Cláudio, sua contribuição. Passo a fala agora ao senhor Vicente Humberto Lobo Cruz, por até oito minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria de abraçar e cumprimentar o deputado doutor Jean Freire, abraçar os deputados presentes, abraçar os companheiros palestrantes, e dividir com vocês uma apresentação que preparamos sobre essa jovem empresa, que é a Sigma, uma empresa que nasceu adquirindo os recursos originariamente da Arqueana e depois sucedida pela Magnesita, há cinco anos atrás, ou seja, em 2015. Na verdade, essa iniciativa foi liderada por duas pessoas, no caso, a Ana Gardner e Calvin Gardner, que enxergaram o potencial de desenvolvimento do setor mineral brasileiro e se propuseram a fazer o desenvolvimento de um projeto de mineração no Vale de Cintiunha. Oportunamente, eu gostaria de abraçar todos os amigos do Vale. Na verdade, um sonho que se iniciou e a empresa tomou como base, como princípio, como estratégia, basicamente três a quatro pilares. Um dos pilares absolutamente importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto mineral é o profundo conhecimento geológico do jazimento. É absolutamente imprescindível se ter um academicismo didático em relação ao conhecimento das ciências naturais. Ou seja, é obrigatório o conhecimento geológico. O segundo elo é conhecimento do mercado. Como anda esse mercado? Onde está esse mercado? Como essa matéria-prima produzida pode chegar? E onde vai chegar? E o terceiro elo é a busca do capital financeiro para poder aportar valor ao projeto. E o quarto e imprescindível elo, ainda em linha com o discurso anterior do nosso querido professor Claudio Esquinha, que eu tive o prazer de ser aluno, é o desenvolvimento da roda tecnológica. Baseado nesses quatro princípios, eu vou dividir com os senhores uma breve e sucinta apresentação para desenhar o papel de uma criança, de uma empresa bastante jovem, mas ousada e alinhada com o princípio necessário que precisa ter a mineração brasileira, de responsabilidade social, de estar assentada a um setor que tem uma vocação locacional e é finito, ou seja, é um bem mineral finito, e que tem que ter responsabilidade com as comunidades que estão assentadas. Portanto, eu peço que se divida a tela. A Sigma, basicamente, ela se propôs a trabalhar dentro de uma caleia de valor para produzir o lítio, eu peço que dividem, por favor, a lâmina seguinte, para produzir um concentrado de espodumênio de alta qualidade, grau bateria, agregando valor ao concentrado produzido, nós estimamos em torno de 15% de agregação de valor. Essa agregação de valor é capital, tendo em vista que os municípios mineradores e não mineradores, depois da lei da SEFEM, que foi recentemente formulada e que realmente incentivou muito o papel dos municípios mineradores, o qual eu tive a honra e o prazer de liberar enquanto secretário do Ministério de Minas e Energia, proporciona, basicamente, um desenho que vocês vão enxergar e dividir comigo nessa tela. A Sigma se posicionou estrategicamente o seu papel, basicamente, em trabalhar na atividade inicial, ou seja, na mineração e no beneficiamento. A visão de beneficiamento mineral era uma visão buscada em função da análise que foi feita no mercado, ou seja, esse mercado, em função da caracterização mineralógica do minério, ele poderia oportunizar, em cima de um desenvolvimento de uma rota tecnológica, um conhecimento de um concentrado que levaria um concentrado com a característica de pré-químico de concentrado, ou seja, um concentrado que tivesse a vocação de ser transformado para uma grau-bateria, no caso de um hidróxido de lítio, e que deria, assim, todo um processo upstream para desenvolvimento do catodo, da bateria, e que chegaria até os veículos elétricos, passando pela mineração, pelo beneficiamento, pela indústria química, pela indústria eletrônica, e finalmente chegando na indústria automobilística. Seguindo, basicamente, esse trabalho, eu peço que passem o próximo, o próximo Alâmbito, por favor, basicamente, os fatores determinantes da localização dos zeros da cadeia de lítio, basicamente, citei a mineração e a produção de um pré-concentrado químico local, perto das reservas minerais. depois existe um campo de universo de oportunidade na sequência dessa cadeia, que é a fabricação do hidróxido para grau-bateria, dos catodos, e depois o mercado que vai próximo ao consumo, que seria o desenvolvimento das baterias e dos veículos elétricos. Dando uma visão macroeconômica para que nós possamos situar a situação do nosso país, e aqui eu dividi basicamente em cima de capacidade de produção mundial de 2016 a 2022, e aí se vê o papel relevante do trabalho pioneiro de desenvolvimento em pesquisa mineral feito pela Sigma, de 2016 a 2022, e nós vamos passear primeiro por 2016, observa que a produção mundial de concentrado de lítio ficava muito concentrada na Austrália, 40% da produção mundial, 34% da produção mundial de lítio, e aí no minério sedimentar, no Chile, 16% também no minério sedimentar, na Argentina, 5,6% na Ásia, e o Brasil detinha apenas em torno de 1,2% de potencial de produção de minério de lítio. A nível de fabricantes mundial já na cadeia de bateria, observam a concentração maiúscula do conhecimento tecnológico que foi alertado pelo professor Escria nos países asiáticos. Se não, 48% de fabricantes de hidróxido de lítio na China, 28% na Coreia, 13% no Japão, 10% nos Estados Unidos, e o Brasil... Eu pediria só mais um minutinho, meu doce deputado. E o Brasil, variando apenas de 0%, e depois do trabalho de pesquisa, saltou-se para 10%. Eu peço que passe a próxima lâmina, eu peço só um minuto, a mais, meu prezado líder, meu prezado deputado. O que a Sigma fez durante esses cinco anos? Ela desenvolveu um investimento da ordem de 195 milhões em revalorização de reservas minerais e desenvolvimento de rota tecnológica. Os trabalhos de pesquisa mineral conseguiram aumentar 16% a tímida posição brasileira de 0,33% de reserva, passando para cerca de 8% a 10%. Nesse gráfico, vocês podem observar como estão comportados a nível global os recursos do mundo, o percentual de recursos do mundo, e veem que basicamente o Brasil tem um papel quase que insignificante, apenas com 0,33% e agora, demandado em função dessa pesquisa e desse investimento maiúsculo que foi feito em pesquisa chegar a 8% a 10%. Eu peço que passei por favor o próximo slide e peço a compreensão dos caros amigos que me conceda mais um minuto. Basicamente, a Sigma, dentro desse universo, ela tem feito um trabalho voltado no sentido do conhecimento do desenvolvimento tecnológico e do beneficiamento mineral. Academicamente, ela estudou o processo contratando uma empresa de desenvolvimento tecnológico na Austrália, montou uma plana piloto de beneficiamento instalada no Vale que permitiu a produção de alíquota de amostra para que ela pudesse buscar e mostrar o mercado mundial, apresentar um produto que poderia trazer valor agregado ao mercado mundial e passar a colocar o Vale dentro de uma visão industrial e macro dentro da cadeia de produção de lítio. Essas amostras de concentrado de galbateria ganharam o mundo. Tudo isso voltado com compromisso social e socioambiental e um projeto limpo, sem barragem de rejeitos, sem uso de reagentes químicos e basicamente um projeto que tem um compromisso com a sociedade e com o meio ambiente. O próximo slide rapidamente, por favor. ainda assim, a nossa previsão é de implantação de um projeto se não no quarto trimestre de 2020, no primeiro e segundo semestre de 2021, com a expectativa de geração de 300 postos de empresas direto. Tudo isso hoje estamos numa fase de engenharia detalhada, já fizemos conceitual, já fizemos projeto básico, estamos fazendo engenharia detalhamento. Essa previsão inicial, se nós capturarmos, chegará a uma produção anual de 220 mil toneladas a geração de 450 empresas diretas. Nós temos a primeira fase desse projeto, nós temos a primeira fase desse projeto já licenciado e fechando agora a segunda fase do novo corpo, que é o corpo do barreiro. Enfim, o papel da Sigma é o papel do compromisso social e o papel de oportunizar o Brasil o conhecimento do mineral estratégico como um concentrado que vai atender a cadeia de grau bateria. Eu agradeço em nome da Sigma, parabenizo o dobro deputado por essa iniciativa e ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Vicente. Eu peço desculpa a todos vocês, mas é devido ao momento que nós estamos vivendo para preservar e proteger todos os nossos servidores que estão aqui, que não podem permanecer por muito tempo na sala, é que eu vou ser rigoroso, mas esse debate ele só está iniciando. Passo a fala agora à senhora Maria José Salum, consultora socioambiental da Sigma por até oito minutos. O microfone, Maria José, seu microfone está fechado. seu microfone, isso. Ok, ok, obrigado. Bom dia a todos, eu cumprimento os deputados presentes à mesa e obviamente a todos aqueles que nos assistem, e eu faço esse cumprimento em nome do doutor Jean Freire, que tem se desdobrado e investido bastante nessa discussão, né, aos demais companheiros da mesa, eu sou Cláudio Sklia, meu colega de universidade, Vinícius, meu ex-aluno, não é Vinícius, é um prazer revê-lo. É o doutor Vicente Lobo, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Ministério de Minas e Energia, é, eu acho que a questão do Vale, né, é uma questão que a mim toca particularmente, é, o professor Cláudio Sklia já, já colocou dos trabalhos que nós desenvolvemos no Vale já, há mais de dez anos atrás, e de uma certa forma, Rosandro, toda a sua poesia, né, colocada em relação ao Vale, ela é algo que ela consegue perpassar a quem é do Vale, né, e eu me incluo entre as pessoas que têm esse carinho imenso pelo Vale, que enxerga o Vale como uma grande oportunidade de geração de conhecimento, e obviamente a geração de recursos econômicos que viabilizem essa sustentação do conhecimento no Vale. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a SIGMA como a questão socioambiental que a SIGMA vem desenvolvendo, e uma das questões que nós hoje, e eu acho que é a maneira mais correta ultimamente de se trabalhar as questões socioambientais, é você se apoiar naquilo que não foi dito, ou não foi pensado, ou não foi estruturado por setores diretamente interessados, setores econômicos diretamente interessados na questão da mineração, mas aquilo que foi discutido, analisado e posto por mais de 100 países e que teve a ONU como sua grande interlocutora, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses 17 objetivos, quando alcançados, nós teríamos com certeza que nós teríamos um mundo justo, equalitário, com saúde e educação para todos, e uma série de componentes que fazem parte da real sustentabilidade do mundo, de qualquer cadeia econômica, que são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós, como SIGMA, nos alinhamos em trabalharmos a questão das suas ações socioambientais em termos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, alinhando as ações socioambientais com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa é a forma mais transparente, idônea, isenta de interesses que uma empresa, qualquer segmento econômico hoje, pode agir. Eu pediria por gentileza que fosse colocada a apresentação da SIGMA, só para a gente pontuar exatamente quais são essas ações. É importante destacar que as ações socioambientais de um segmento econômico, elas podem estar atreladas a condicionantes de seus processos de licenciamento ambiental que não são licenciamento ambiental. Hoje, qualquer processo de licenciamento ambiental, ele trabalha com muita efetividade nas questões sociais, nas questões socioeconômicas. Então, você tem, na verdade, um licenciamento socioambiental. Então, muitas das ações de uma empresa, elas podem estar alinhadas com condicionantes socioambientais e elas podem também ser ações isoladas da empresa. mas se você tem esse norte, esse direcionamento para os ODS, você evita uma série de atropelos em que ações que muitas vezes têm custo, outras não têm custo nenhum para as empresas, que elas venham a ser em algum momento desviadas e que não revertam exatamente para quem elas têm que é a população. Bom, então, essas ações socioambientais, é por isso que eu gostaria de dividir a tela para mostrar algumas delas e é importante neste momento que se coloque o seguinte, a Sigma é uma empresa que tem investido, mas, obviamente, por não estar produzindo, ela também não tem retorno econômico direto de nenhuma das ações que ela venha a desenvolver, ações socioambientais. Então, eu acho que está, não sei se está com algum problema para dividir a tela, bom, mas eu posso resumir essas ações. Então, por exemplo, tem ações que estão dentro de condicionantes ambientais, eu acho que foram muito bem colocadas, foram ações socioambientais, estipuladas pela Supran durante, a Supran Jequitione, durante, na condicionante da licença prévia de instalação, que a Sigma já tem, e que estão muito bem, eu acho que articuladas com a própria realidade do bar. Uma dessas ações, por exemplo, que nos é muito importante, é um compromisso da Sigma, é a absorção da mão de obra local na sua atividade. Então, obviamente, essa mão de obra local, ela terá que ser preparada para isso. Então, nesse sentido, a Sigma já estabeleceu um programa em conjunto com o Senai, o Senai de Tiófilo Ottoni participou desse processo, de desenhar todo um programa para capacitar a mão de obra local, para que ela possa ser inserida dentro daqueles 450 empregos diretos que o Vicente Lobo colocou. Então, esse é um exemplo de ação que está ligada, sim, a uma ação de condicionante do licenciamento socioambiental da Sigma, da licença recebida, mas que ele alinha exatamente com um dos ODS, aliás, na minha opinião, até com dois, que é diminuir as igualdades, as desigualdades sociais, que é um dos ODS, não me peço para lembrar o número de todos eles, porque vai ser impossível de cada um dos 17, mas, e o outro que é a educação de qualidade, quer dizer, quando você prepara essa mão de obra, com certeza você está inserindo uma qualidade naquela educação básica aquele... Para concluir, professora? E o exemplo que eu daria de uma ação fósseo ambiental que não está em condicionantes, mas que eu acho que mostra de uma forma muito clara, né, qual é a intenção de uma empresa, foi uma ação na área de educação e de saúde e bem-estar, que foi feita pela Sigma muito recentemente durante a pandemia. A Sigma distribuiu 19 mil litros de água sanitária para ser utilizada nos principais locais públicos das cidades de Araçuaí e Tinga e quando a gente fala em Araçuaí e Tinga, nós temos inúmeros distritos muito pobres com muita dificuldade, às vezes até de acesso à água e essa ação, nessa ação foram distribuídos então 19 mil litros de água sanitária com instruções sobre o uso dessa água sanitária em postos de saúde, casa de idosos para as prefeituras, mercados municipais e Tinga fez, por exemplo, uma ação fantástica de desinfecção das ruas, quando você enxerga o vídeo, vê o vídeo, você fala assim, não, eu devo estar no Japão ou na Coreia que lidaram tão bem com essa situação da Covid-19, né, um trabalho fantástico dessa parceria da prefeitura com essa ação da Sigma de doar todos os postos de saúde, hospital de Araçuaí, então, essa foi uma ação que não é condicionante, para concluir, professora, mostra exatamente essa intenção de ações socioambientais que se alinham com o desenvolvimento global sustentável. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria José, eu agradeço a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, e lembro que desde o primeiro ano de mandato, no primeiro mandato, ele sempre falava comigo que queria muito participar dessa luta, muito obrigado, deputado. Ao companheiro que está aqui presencialmente ao meu lado, deputado Carlos Henrique, também votado na região e também totalmente junto dessa luta, essa luta é de todos nós. A companheira Celise Laviola, também presente aqui, muito obrigado. E ao companheiro Carlos Pimenta, também presente conosco, muito obrigado pela participação de todos vocês. Passo a palavra agora ao senhor José Maria Leal, por até oito minutos. Bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar participando dessa assembleia aqui, infelizmente só agora que eu tive acesso ao aplicativo. então eu ouvi a palestra final do, acho que parece da Sigma e da professora Salun. Bem, quando essa fábrica foi decidido que fosse para juiz de fora, excluiu o Vale e nós juntos com o Vale, que é a Universidade Federal dos Vales que tinha Jequitinhonha, porque também nós fomos excluídos desse processo, nós estamos sendo excluídos desse processo. A Vale, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, eu poderia dizer que ela é uma estrela solitária aqui no norte e nordeste de Minas. Se nós pegarmos um mapa do estado de Minas e traçarmos uma linha imaginária no sul do estado, nós temos entre Centro-Sul de Belo Horizonte, Ouro Preto, Lavras, Uberaba, Alfenas, Itajubá, o estado de Minas é muito bem servido na parte sul de universidades, mas a UFVJM é estrela solitária aqui no norte de Minas e levou esse nome em função de estar aqui inserida no Vale de Jequitinhonha e que a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha ela conta com laboratórios multiusuários muito bem equipados, muito bem sofisticados, tem infraestrutura, nossa universidade é multicampus, nós temos em Janaúba, UNAI, Teoflotone, Diamantina, todos os cursos voltados para qualificação, então essa área do lítio agora que está a questão do lítio no momento, a UFVJM elas também nós temos total condição de fazer frente a todas as questões do lítio, no caso aqui nós vamos falar especificamente do lítio porque essa audiência pública é simplesmente sobre o lítio, mas nós sabemos que o Vale ele não é só o lítio, o lítio é o momento atual e que está nessa celeuma toda por causa da fábrica, do seu uso mais proeminente através de baterias, baterias em gerais, para automóveis, aviões, drones, etc, tablets, sifones, então há um mar de oportunidade aí, mas nós devo ressaltar aqui que também tem a questão do silício que aqui no Vale nós temos mais até que o lítio, nós temos condições assim de colocar outras indústrias não só de fibra ótica, de cerâmicas, para o silício também, então nós temos aqui no Vale um paradigma aqui no Vale que é o Vale da miséria, que é da pobreza, é uma mentira porque é o Vale da riqueza, aqui no Vale nós temos essa questão mais imediata que é o lítio para as baterias, mas quando sai o expodomênio ele não é só o lítio, ele tem uma característica de ser gema e quando ele é gema ele vale até muito mais que essas questões industriais e é uma questão que nós também temos que colocar que é a questão das gemas que sai dos pegmatidos, não, os minerais de lítio aqui comumente no Vale são o expodomênio que talvez a CBL ele está explorando essa sigma não sei qual é o mineral mas tem a petalita tem a brigonita tem a lepidolita que são minerais além de fornecer para a indústria eles também fornecem gemas e que quando o valor da gema agregada são valores altíssimos e que também sai do Vale sem nenhum controle sem que nada pudesse fazer para agregar valor então a nossa universidade também tem condições total de fazer as qualificações de fazer as pesquisas desenvolver pesquisa desenvolver tecnologias para isso nós precisamos de recursos qual o recurso para a pesquisa que nós teríamos sendo que o governo tanto federal quanto estadual está cortando todos os custos está tirando dinheiro da educação a um desmonte acelerado das universidades uma coisa assim que nunca houve como agora essa destruição das universidades a destruição a desqualificação dos funcionários públicos principalmente do executivo como se nós funcionários públicos do executivo fosse responsável por todas as mazelas que existem nesse país então como que ficará essa questão eu gostaria de colocar nessa audiência pública que pudéssemos abrir linhas de crédito para a universidade principalmente para o FVJM o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais lá do Campos de Araçuaí que já foi contemplado com o laboratório que está sendo implantado um curso técnico de mineração que se acelere essa questão da implantação desse curso técnico que se libere as vagas para que o curso técnico que é a primeira é o primeiro viés que vai ter na reunião efetivamente de mão de obra qualificada então não podemos ficar falando sem recursos se essa SIGMA não SIGMA desculpa essa ONIX a que vai manter a que vai instalar a fábrica em juízo de fora recebeu milhões não foi milhões bilhões de incentivos financeiros para desenvolver enquanto aqui no país nós não recebemos absolutamente nada não tem financiamento não tem linha não tem uma linha clara de desenvolvimento o que nós vemos com essas políticas que está havendo aí é uma desaceleração das nossas indústrias o Brasil vai ser um país que já teve porque todas as indústrias estão sendo desarticuladas estão sendo desmontadas não há incentivo algum para a industrialização aliás é o contrário é um incentivo para se desindustrializar através dessa política neoliberal de só favorece o capital financeiro até quando até quando então nós precisamos quebrar esse paradigma nós precisamos pensar na rede industrialização do país e aqui o vale é o vale do silício é o vale do lítio é o vale onde tem muita riqueza tem diamante tem cristal tem ouro tem gemas tem lítio tem tem tudo aqui no vale mas se não houver é incentivos reais reais e concretos de industrialização para concluir professor para concluir para concluir eu pediria dentro assim colocar em ata nessa assembleia de colocarmos incentivos através do fundo da FAPENIG que é a nossa agência de desenvolvimento linhas de crédito para que a nossa universidade o centro de o centro o instituto tecnológico lá de Jaraçuaí nós pudéssemos colocar estudantes pessoas projeto de pesquisa precisa de dinheiro precisa de incentivo então não podemos falar que o vale vai estar inserido se não tivermos essa linha de crédito essa linha esse financiamento do estado não existe desenvolvimento sem a presença do estado obrigado muito obrigado professor o senhor se encontra em Diamantina sim professor eu gostaria de marcar para a semana que vem uma visita aí na universidade no centro de mineralogia se possível com a vossa presença ok com certeza qual o dia vamos marcar para a semana que vem terminando aqui eu entro em contato com o senhor ok estaremos abertos eu gostaria ler alguns comentários companheiros estão enviando aqui o Roger Silva da cidade de Araçuaí aliás foi uma das primeiras pessoas que fez a publicação dessa linha que o governo do estado estava seguindo na implantação da fábrica na zona da mata o vale embora muito rico tem tido uma deficiência histórica no que concerne a exploração e o desenvolvimento econômico sustentável de Araçuaí de toda a região carecemos de ações efetivas a curto médio e longo prazo para que fomentem a atração de empresas e instituições para o vale programa de qualificação de mão de obra investimento pesquisa e tudo que está no nosso subsolo Roger Silva muito obrigado Joca de Araçuaí prezados bom dia se o abastecimento da fábrica será utilizado material lítio metálico importado resultará em produto mais caro e menos competitivo no cenário global acrescentando que a inserção do Vale de Equichon é na cadeia produtiva e no conhecimento do lítio e dos minerais associados também a questão estratégia da nossa soberania nacional além da justiça social Danilo Borges também de Araçuaí jovem engenheiro lá naquela região como sugestão aos trabalhos futuros acho relevante que se tenha participação do CREA por meio de inspetoria de Araçuaí no debate da exploração do lítio nos municípios de Araçuaí e Tinga bons trabalhos abraços e muito obrigado a vocês engenheiros e engenheiras pela nota pública o lítio é do Jequitinhon passo a palavra agora a Vinícius Alvarenga diretor superintendente da companhia brasileira de lítio CBL por até oito minutos bom dia senhores deputados bom dia demais presentes professor Maria José quanta saudade do ISEX da escola de engenharia metalúrgica quando convivemos bom vê-lo novamente e agora na mesma indústria nós agradecemos a Assembleia Elisativa pela oportunidade de realizar a CBL víssima apresentação de nossa empresa CBL Companhia Brasileira de Lítio em especial o deputado doutor Jean que intermediou o nosso convite CBL é uma empresa 100% brasileira fundada em 1985 iniciamos operações industriais no Vale de Jequitonha em 1991 apesar das enormes dificuldades estruturais enfrentadas então nós operamos nossa unidade de mineração em Araçói onde fazemos lava subterrânea de minerais de lítio a 200 metros de profundidade os minerais de lítio tem apenas 1,5% de terror em lítio e é necessário processá-los para elevar o deor de lítio várias vezes objetivando segurança qualidade e competitividade nessa unidade empregamos técnicas modernas de lava e processamento como carregadeiras com controle remoto controle sísmico dinâmico e concentração em meio denso com controle automatizado somos uma mina muito sustentável em 30 anos de operação nunca tivemos acidentes graves quanto menos fatais e nem passivos ambientais gostaria de mostrar algumas fotos dessa nossa operação mineral caso possam por favor passar a primeira página do PDF bom mostramos aí fotos da nossa nossa mina da cachoeira de pegmatitos litiníferos onde temos operações conjuntos com braço duplificado que é uma novidade na região e na foto mais à direita vocês podem ver o operador operando com controle remoto à carregadeira para prevenção de acidentes e operação mais segura na próxima página por favor nós temos uma uma um rigor muito volto uma por favor como explicamos a gente tem muito controle das questões geotécnicas e geológicas da nossa do nosso ativo mineral temos softwares de geologia planejamento de lábio orientando todas as nossas operações o nosso conhecimento geológico estamos já a 200 metros de profundidade iremos até 300 e fazemos controle sísmico dinâmico para prevenção de acidentes e que tenhamos uma operação absolutamente segura e mais produtiva próxima página por favor são fotos gerais visões gerais da nossa planta de processamento onde através de meio denso com controle automatizado nós fazemos a concentração do mineral de lítio que é o climatitos litiníferos contendo espodumênio respondendo a pergunta de um dos presentes a pouco por favor poderia dar sequência na próxima página por favor volta volta por favor aí temos uma foto do concentrado de espodumênio mineral de lítio com aproximadamente 5 a 6% de lítio contido ele é um mineral lindo esverdeado e tem muita tecnologia e muito trabalho por trás desse material a grande maioria do concentrado mineral produzido em Araçuaí é embarcado para a nossa unidade planta química que é localizada em Divisa Alegre nos limites do Valle de Etiône também onde ele passa por diversos processos incluindo processos metalúrgicos e refinos químicos elevando sua pureza acima de 99% os nossos produtos são compostos químicos a base de lítio com alto valor agregado nossas vendas são focadas no mercado interno e são setores vendidos a setores importantíssimos ao país como graxas lubrificantes medicamentos psiquiátricos baterias de íon lítio vidros especiais siderurgia entre vários outros desde o início de nossas atividades a CBL busca operar de maneira integrada e verticalizada partindo da mineração do recurso mineral e natura e chegando até compostos químicos completos toda essa tecnologia foi desenvolvida localmente já que era indisponível no mercado anteriormente em nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento trabalhamos continuamente na busca de melhorias de processos e produtos com especial atenção na viabilidade econômica de rejeitos gerados pela operação mineral e pela operação industrial neste departamento de pesquisa e desenvolvimento também nasceu o nosso processo próprio para a produção de carbonato de lítio grau bateria principal matéria-prima das baterias de íon lítio este material será exportado até que a frota brasileira de veículos elétricos justifique produção de células de baterias no Brasil vou passar por favor a apresentação onde vou dividir com os presentes algumas fotos da nossa operação química metalúrgica e química são visões gerais da nossa planta química de divisa alegre por diversos ângulos e agora uma visão interna das nossas operações de metalurgia e refino químico de produção de carbonato e hidróxido são nossos principais produtos próxima página por favor assim como volta uma página por favor assim como em Araçói de Vizaleg também temos muito cuidado com o meio ambiente no manuseio de rejeitos principalmente de reciculação das águas nós não temos também nenhum passivo ambiental todo o subsolo do entorno é monitorado continuamente para evitar contaminações de lençóis triáticos temos uma operação absolutamente segura e sustentável no sentido ambiental próxima página muita tecnologia muito muito preparo técnico para que possamos garantir uma qualidade tão exigente dos produtos que nós vendemos próxima página por favor aí são aí são fotos e de depressões e de depressões agudas nós temos as graxas lubrificantes setor estratégico imprescindível a qualquer qualquer segmento industrial próxima página por favor também temos temos uso em vidros especiais e na metalurgia tratamentos térmicos e lingotamento contínuo do aço também fazemos vidros automotivos especiais medicamentos a base de lítio e os nossos rejeitos já são vendidos como carga mineral uma série de indústrias incluindo borrachas automotivas não poderia deixar de mencionar a aplicação do lítio a energia nuclear isótopo lítio 7 mais é imprescindível a usinas de fissão nuclear como a Giangra no controle térmico das reações pouquíssimos países dominam essa tecnologia alguns anos a CBL iniciou uma parceria tecnológica para desenvolver a purificação e a separação isotópica do lítio quando há mais de 30 anos em uma das regiões mais carentes do estado a CBL sempre desenvolveu um programa de ajuda social muito importante às comunidades onde operamos focada em saúde e educação mas também fazendo doações para obras de infraestrutura e segurança ao longo deste prato e mantemos creches hospitais e apais beneficiando milhares de alunos e pacientes diretamente geramos no vale mais de 350 empregos e em 2019 geramos mais de 33 milhões em impostos a instalação de uma fábrica de baterias de lítio e enxofre por uma associação entre a Oxys inglesa e a Codenge tem sido muito comentada no estado e um dos aspectos debatidos que envolve a CBL e o uso do lítio de nossa região na cadeia de fornecimentos a essa fábrica de nossa parte a CBL pode afirmar que independentemente da localização de tal planta em Minas Gerais estaremos estudando com apoio da Codenge a produção de materiais a base de lítica e a tecnologia da Oxys demanda o que poderá significar mais investimentos e mais empregos em nossas unidades a grande maioria de meus colegas na CBL são naturais do Vale de Pitonha para concluir Vinícius temos orgulho de criarmos valor e desenvolvimento a esta região a partir de suas próprias empresas há 30 anos concluindo eu gostaria de resumir que a partir de recursos minerais do Vale de Pitonha a CBL desenvolveu tecnologias próprias nos locais de suas operações produz localmente compostos químicos de alto valor agregado atende setores importantíssimos da economia brasileira e apoia decisivamente a melhoria da saúde e na educação das comunidades locais obrigado muito obrigado Vinícius com a palavra o senhor Lindolfo Coelho diretor de relações institucionais da companhia brasileira de lítio quero agradecer a presença aqui do deputado Guilherme da Cunha muito obrigado pela sua presença senhores quero cumprimentar o deputado doutor Jean a propósito o deputado Lindolfo Pauliello eu cumprimento o deputado Jean e demais promotores dessa audiência pública um ato de cidadania e de protagonismo eu quero cumprimentar também sua excelência o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Antônio Carlos Arantes eu considero um exemplo admirável de homem público meus senhores o engenheiro Vinícius diretor administrativo da CBL apresentou em boa síntese o status dessa empresa que atua em Minas Gerais no Vale do Jequitinhon é o bastante creio eu para que eu possa ceder devo ceder a palavra a outros participantes quero deixar no entanto deputado doutor Jean uma contribuição essa contribuição é a síntese das atividades de minha vida profissional a questão do desenvolvimento econômico da qual eu tenho participado desde a implantação da Fiat Automóveis em outro município mineiro Betim Centro de Minas Gerais e depois disso minha atuação como presidente da Associação Comercial Empresarial de Minas a síntese dessa atuação senhores e senhoras é pregar a interação entre a empresa e a sociedade não há desenvolvimento econômico sem o reconhecimento da sociedade da comunidade de que a empresa é uma âncora do desenvolvimento e não há desenvolvimento de uma empresa privada se não há o reconhecimento se não há por parte dela o reconhecimento de que ela é parte integrante da sociedade essa é a riqueza das nações tão dita tão falada de modo que a mensagem que eu lhes deixo é de que nesse movimento que neste momento se faz ecoar aqui nessa audiência pública está claro uma coisa que precisa ser percebida por todos apesar de a mim parecer claro é que o Vale do Jequitonha tem uma âncora na companhia brasileira de lítio uma âncora feita toda com capital nacional pioneira no momento em que os seus fundadores tiveram que enfrentar um duopólio nos Estados Unidos que fez tudo para impedir o desenvolvimento tecnológico por parte do lítio brasileiro pela CBL e esta empresa é aquela que estejam certos assegura que vem aí daqui a pouco o veículo movido a gasolina a a bateria elétrica no Brasil e neste momento a CBL vai passar mais uma vez a ser pioneira no Brasil ao fornecer um lítio especial para isso então o vale estará presente nesse campo das atividades econômicas do Brasil tenho certeza a empresa privada é líder ela tem seus limites institucionais e até jurídicos para atuar em outros campos que não sejam os limites da sua atividade econômica mas a CBL entendam ela se julga ela atua ela vive como um ser do vale do gestion essa é a alma do seu criador do seu fundador e isso é que é o valor que realmente impulsiona a companhia brasileira de hoje é uma contribuição que eu quero deixar porque volto a dizer eu reconheço está claro a legitimidade de um movimento pelo desenvolvimento econômico de uma região muito cara ao coração dos mineiros e contem com a companhia brasileira de lítio para estar ao lado do gestion neste e em outros momentos muito obrigado muito obrigado senhor Lindolfo passo a palavra a Joyce Viana Prats e gostaria de agradecer aqui a presença da companheira deputada Laura muito obrigado por sua presença aqui e do companheiro Gustavo Santana muito obrigado pela sua presença aqui também companheiros estão juntos aí nessa luta juntos somos mais fortes passo a palavra agora a Joyce Siviana Prats representando o movimento Lítio é do Vale do Jequitinhonha por até oito minutos bom dia a todos e todas cumprimento os senhores deputados o secretário de estado os convidados presentes e também a população que está nos assistindo como o deputado doutor Jean acabou de dizer estou aqui hoje representando a sociedade civil como o movimento do lítio que é do Jequitinhonha eu sou do Vale do Jequitinhonha nascida e criada em Araçuaí e venho aqui solicitar apelar para vossas excelências que seja clara e objetiva e concretas os planos socioambientais e socioeconômicos que tem planejado aqui para nossa região eu não estou falando não do que toda e qualquer empresa ela tem que garantir por lei mas o que será estabelecido e efetivado para o nosso território pois nós estamos nossas excelências e nós estamos cansados de grandes empresas terem altos lucros com nossas riquezas e aqui somente ficar a degradação ambiental abre aspas o lixo o desmatamento as estradas de má qualidade saúde e educação fragilizadas como bem sabemos a localidade onde se encontra a grande parte da jazida de lítio é justamente o local que abastece em sua grande maioria o nosso lençol freático da bacia do rio para sair onde também eu atuei em trabalho social e ambiental nessa área da APA mapeando as nascentes levando políticas públicas para as famílias da zona rural ali que vivem em especial gente levando a política pública que é acesso a água potável e segurança alimentar que é um dos fundamentos básicos para a nossa sobrevivência e que a nossa região apesar de ser rica ainda enfrentamos infelizmente essa situação e é injusto gente sermos apenas explorados houve inclusive um vídeo da Maria Luisa uma criança de apenas 10 anos que repercutiu nas redes sociais ela já preocupada com o que irá acontecer com o futuro dessas crianças e assim como por exemplo a minha mãe a Rosane Viana Prats em sua juventude ela teve que ir para São Paulo quando eu tinha dois anos de idade apenas dois anos de idade e o meu irmão Caio com apenas seis meses de vida porque aqui em nossa região apesar de ser rica como falo e ressaltar sempre de todos aqui vieram apenas explorar ela não teve oportunidade de permanência para dar a gente uma boa educação e alimentação de qualidade e até hoje ela não conseguiu retornar a sua terra e isso aí privou a gente eu e meu irmão nós somos quatro eu e meu irmão Caio da gente perder essa convivência maternal graças a Deus fomos criados com uma família muito exemplar pela nossa avó mas a gente ainda são tantas outras pessoas que também vivem nessa mesma situação que nós dois vivemos hoje ter que afastar dos filhos da família para poder conseguir o pão de cada dia em outro território sendo que aqui nós temos esse potencial e hoje também eu também estou nessa situação eu estou tendo que deixar a minha família o meu noivo meus amigos minha cidade que eu tanto amo que é a cidade de Araçuaí para poder buscar o pão de cada dia no estado do Maranhão eu estava atuando no Maranhão e também atuando gente na cidade de Barra Longa que foi uma das cidades também que sofreu com a negligência da ganância e com o rompimento da barragem assim como eu todos os conterrâneos do Vale do Jequitinhonha sonham em voltar para a nossa amada terra porque o melhor lugar do mundo é o nosso lugar nós pertencemos a esse lugar então esse é o melhor lugar do mundo para a gente salientamos a efetivação a efetivação e responsabilidade dos senhores de investimento no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campos Araçuaí para que criemos tecnologia e ciência acerca do lítio e tudo que está no nosso subsolo o ex-presidente da Sigma o Itamar Rezende ele diz que temos mais de 200 pegmatitos catalogados e desconhecidos podemos estar em cima de algo muito mais valioso do que o lítio se nossos alunos estudarem isso teremos a mão de obra qualificada e conheceremos nossos próprios potencial a serem todo mundo a gente aqui enquanto Vale do Jequitinhonha seremos empoderados e ninguém irá nos passar para trás portanto vossas excelências pensem nessas várias Joyce e várias Maria Luisa várias Rosane que tem preocupado com essa situação de sempre chegar a uma determinada idade ter que sair da sua região do seu lugar porque sonhe com Vale melhor mais saudável mais harmonioso mais estruturado comida de qualidade na mesa de todos sem exceção só peço que traçam um plano socioeconômico e socioambiental que respeite essas pessoas respeite nossos agricultores em especial e que sempre lutaram para permanecer em sua terra amada e aqui eu quero deixar claro que eu não estou a favor nem contra nem A em B simplesmente eu quero que pensem diretamente quando se tratar de um Vale do Jequitinhonha pois já estamos cansados de sermos estudados e de nos sentir mendigos sentados em sacos de ouro o Lítio é do Jequitinhonha agradeço pela participação muito obrigado Joyce eu quero aqui a deputada Celiz mandou aqui umas considerações eu agradeço os esclarecimentos gostaria de dizer que como tem representatividade na região gostaria que a questão fosse tratada com muito carinho pelo Vale dentro das possibilidades técnicas e ela deixa aqui uma pergunta a regularização fundiária vai alcançar nosso Mucurí Jequitinhonha e eu passo agora a fala ao representante do Poder Executivo o senhor Fernando Passário de Avelar secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico representando Cássio Rocha de Azevedo secretário da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico por até oito minutos e desde já eu quero muito agradecer a sua presença aqui secretário bom dia a todos queria primeiramente deputado João Freire presidente dessa sessão deputado Guilherme da Cunha Celise Antônio Carlos Arantes Laura Serrano também nobre amigo que falou também agora há pouco o senhor Lindolfo Paulielo de quem tivemos oportunidade de sermos contemporâneos enquanto ele era presidente na Associação Comercial de Minas Gerais foi um prazer revê-lo Lindolfo dizer também que dos que me antecederam acho que todos possuem suas razões e que o governo de Minas está aqui justamente para ter o diálogo com a casa nós buscamos por esse diálogo e por essa razão nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui e que a gente possa estabelecer medidas ações discutidas com a casa para a gente seguir junto nessas nesses pleitos queria pedir a gentileza de passar por favor pode passar bom como todos sabem nós temos a Codenji que atua na cadeia do lítio e participa de todos os seus elos desde a lavra até quando se extrai o espodomênio eu gostei a falar essa palavra que é a pedra bruta que é a parte do quando se faz a mineração e é do espodomênio que se vai extrair obrigado inclusive deputado Jean Freire acabou de me passar aqui um exemplo do espodomênio obrigado deputado bom como já foi bem falado aí pelos representantes da CBL o lítio é um material portador de futuro então essa demanda global tende a aumentar uma vez que a busca uma vez que tem se aumentado não só as áreas de utilização do lítio a qual a gente faz aí um destaque para as baterias para a Codend evidenciar esse alinhamento estratégico em prol da inovação mesmo desenvolvimento descentralizado e da competitividade do Estado do Senado Internacional pode passar por favor começar falando um pouco da Oxys bom a Oxys foi fundada em 2000 originária de Oxford na Inglaterra está envolvida no design desenvolvimento agora nessa linha comercial das células de lítio enxofre ela tem aí mais de 43 famílias de patentes a empresa já garantiu 198 patentes com outras mais outras 92 depositadas a CBL vou ser bem breve porque o pessoal já falou é a única produtora do país do hidróxido e do carbonato de lítio lembrando que o carbonato de lítio ele tem utilidade nos fármacos eu queria pedir para passar no caso do carbonato foi eu peço lhe desculpas mas é porque ao meio dia em ponto a TV Assembleia encerrará a transmissão desta reunião por questões como eu já disse de segurança da questão da saúde aqui dos servidores de todos nós a reunião que eu quero avisar a todos que estão acompanhando pela TV Assembleia que a reunião continuará acontecendo e poderá ser acompanhada pelo portal da Assembleia ótimo então lembrando que nessa linha para vocês terem uma ideia da versatilidade do lítio ele vai de bateria tinta e no caso do carbonato remédios para depressão por exemplo e a CBL como foi dito aqui tem uma unidade era só aí e uma planta de processamento em divisa alegre vale de aquitinhonha atende prioritariamente o mercado nacional e tem como principais segmentos clientes da indústria farmacêutica de tintas como eu disse tanto o hidróxido na área de tintas e o carbonato na área farmacêutica em antidepressivos entre 2018 e 2019 ano passado o investimento da Codeng na CBL representou uma injeção de 79 milhões de reais então houve sim investimento na região na ordem de quase 80 milhões de reais e a CBL hoje com esses investimentos e com a sua produção com a sua equipe gera aí 300 empregos diretos 300 a 350 empregos diretos com a mão de obra majoritariamente da região o que para nós é muito importante queria inclusive aproveitar e agradecer aí ao sistema FIENG ao SESI o SENAI por ser parceiros aí nessa nessa preparação da mão de obra bom então falei da CBL falei da OXIS como né do ponto de vista global e agora nós temos a OXIS juiz de fora pois bem vamos lá vamos aos números a primeira fábrica de células de bateria de lítio enxofre do mundo ou seja primeira vamos ter uma fábrica de bateria lítio enxofre não só no Brasil como em Minas Gerais investimento 56 milhões de dólares contrato 15 anos local é um galpão anexo a Mercedes-Benz esse galpão também era de uso da montadora início da operação 2023 com a produção prevista de 300 mil células de bateria ao ano sem empregos diretos serão gerados nessa planta em juiz de fora bom o que pra muitos pode ser uma algo ruim primeiramente dizer que a Oxys não está não deixou de ir para o Jequitinhonha porque não gosta porque não quer e não está indo para a gente de fora porque gosta e porque quer todas as decisões foram tomadas com base em linha de análise técnica e da viabilidade econômico-financeira do projeto pode passar por favor eu vou até ler aqui uma justificativa bom primeiro por que a Oxys foi para os juiz de fora posição geográfica para facilitação logística a matéria-prima vem do porto do Rio de Janeiro a tecnologia das células foi desenvolvida pela parceria Oxys Energy empresa britânica de pesquisa e desenvolvimento além do segmento de mobilidade a fábrica atenderá as indústrias de defesa e aeroespacial de tripulados e não tripulados drones transporte público entre várias outras e esse público onde que está localizado Rio São Paulo e Belo Horizonte então estar em juiz de fora é estratégico uma vez que os mercados consumidores logisticamente estariam favorecidos por essa localização o lítio aí que vem um ponto crucial na justificativa o lítio necessário para as células da Oxys é o lítio metálico e esse lítio metálico ainda não é produzido pela CBL o que eu disse que o que parecia algo ruim hoje a gente está vendo como algo bom primeiro que essa fábrica não existia no mundo a tecnologia é super nova segundo no momento que eu tenho essa fábrica aqui em Minas essa fábrica hoje receberá a sua matéria-prima do Porto do Rio esse material vai vir de Oxford e descerá no Porto do Rio o primeiro problema do Porto do Rio até o Jequitinhonha fazendo aqui um exemplo seria muito problemático o material é altamente explosivo e essa exposição seria muito grave se a gente escutamos também falar de Porto de Ilhéus de Ilhéus até a planta também são sete horas está de terra e por aí vai mas o mais importante é o seguinte o material que vai sustentar o lítio que vai sustentar a fábrica de Juiz de Fora ele não é hoje o material produzido no Jequitinhonha então não existe uma ligação hoje da planta de lítio de Juiz de Fora com a CBL no Vale de Jequitinhonha por que que é uma oportunidade porque a partir do momento que a gente tem uma planta um player que vai demandar o lítio metálico a gente abre mais uma oportunidade para a CBL porque se a CBL conseguir produzir o lítio metálico o foil que é aquela folha uma espécie de papel alumínio só que de lítio a CBL eu tenho certeza que tem interesse em mais um mercado consumidor e que bom que esse mercado consumidor está dentro de Minas Gerais sendo a única do mundo então quando a gente fala nessa decisão primeiro que não há uma ligação entre as duas plantas segundo que o lítio produzido extraído no Jaquitinhonha não é o lítio que será insumo dessa fábrica mas sim abre um mercado potencial para o futuro quando a gente fala de de sustentabilidade econômica e ambiental das empresas a gente tem que botar os números na mesa e é muito importante isso quando a gente fala dessa relação Oxys e CBL a gente fala de algo que pode ser a previsão da CBL hoje para atender esse foil de lítio é entre 10 a 15 anos ela não consegue fazer isso agora então não existe um nexo aí em colocar a fábrica no Jaquitinhonha em que pese a CBL estando lá contribui com investimentos na região e centenas de empregos gerados nós consideramos ser muito importante essa geração de empregos consideramos ser muito importante essa geração de oportunidades e o momento que a gente traz a Oxys para Minas Gerais primeira fábrica do mundo a gente traz sim a oportunidade para que tenhamos mais uma aplicação para o lítio hoje sal de lítio de Jaquitinhonha para que no futuro havendo o processamento desse sal em lítio metálico atender a planta de Juiz de Fora e essa operacionalização seria imagino que a CBL colocaria isso no próprio Jaquitinhonha nós consideramos importantíssimos essas manifestações legítimas e todas elas com suas razões precisam sim ser escutadas eu queria parabenizar o deputado Jean Freire por chamar atenção para isso chamar atenção para isso e que a gente possa abrir esse diálogo acho que nós temos que estar minimamente sentados aí juntos para a construção estou vendo aqui o deputado Jean Freire bastante robustecido de material tanto de lítio quanto de outras ações outros planos para o desenvolvimento do Jaquitinhonha hoje o IDN tem uma uma ação de promover em 45 dias apresentar um plano efetivo de ações para a região do Jaquitinhonha ele tem 45 dias para apresentar isso estamos acompanhando de perto e vamos fazer questão de termos ações de curtíssimo ou seja quatro meses curtíssimo curto médio longo prazo eu acho que a sociedade já espera por isso há bastante tempo e o governador Romeu Zema pediu efetividade nessas ações e é essa linha é essa tônica que nós vamos tratar trazendo um pouco mais um clipe de gentileza de passar por favor trazendo um pouco mais sobre as ações da secretaria nós nunca antes feito conseguimos levar para o Jaquitinhonha em Araçuaí em dezembro do ano passado a primeira edição feita na região do circuito mineiro de oportunidades e negócios pela primeira vez nós levamos grandes redes de supermercado para conhecer os produtos para conhecer a riqueza do vale do Jaquitinhonha tivemos aí grandes parceiros eu queria até aqui ressaltar o deputado Marquinhos tem sido grande muito importante nesse processo também sempre nos trouxe projetos que tivessem alinhados com o setor produtivo que estivessem aí juntos numa retomada sustentável da economia e a melhor retomada a melhor sustentabilidade é aquela que se pauta que se calça na operação da empresa e quando a gente tem a riqueza não só abaixo do solo mas acima dele também de frutas a fruticultura do vale de Jaquitinhonha é extremamente promissora e o deputado Marquinhos nos trouxe tem nos trazido bastante ações nesse sentido no circuito mineiro de oportunidades e negócios o que a gente fez nós pegamos as grandes redes e colocamos eles frente a frente com produtores que estivessem aptos prontos para terem seus produtos escoados nessas grandes redes com isso nós conseguimos abrir grandes negócios entre esses dois esses dois elos da cadeia é muito difícil muitas vezes esses pequenos terem acesso a esses grandes e é tão incrível que as vezes a gente vê o dono do supermercado ali nessas reuniões que a gente faz provar um produto e falar olha mas onde você estava que eu nunca te vi e só de você colocar esse produtor que tem um produto bom um produto valorizado na região como se diz na cara do gol é tudo que ele precisa por isso que o programa chama circuito mineiro de oportunidades e negócios nós tivemos várias frentes abertas várias redes até de Belo Horizonte abrindo grandes pedidos de cooperativas do Vale de Equitinhonha nós consideramos aí uma ação efetiva de desenvolvimento agora assim do sol para cima não do sol para baixo gripa de passar para gentileza para concluir secretário ok bom falar do IDN então vou ser bem rapidamente tanto na segurança hídrica com sistemas de abastecimento externos os postos artesianos os tubos e caixas d'água os estruturantes as usinas de energia os APLs muito importantes de pedras preciosas temos o feudo de espato também temos o granito são várias as riquezas o que a gente precisa é de gerar um ambiente propício para que o desenvolvimento chegue e até queria enfatizar aqui na pessoa do deputado Guilherme da Cunha a importância da frente parlamentar da desburocratização porque quando a gente faz um trabalho efetivo de desburocratização nós conseguimos fazer com que esse jardim seja mais belo e por isso as borboletas virão naturalmente nós só vamos conseguir atrair grandes investimentos grandes processadores da matéria-prima que se encontra o desenvolvimento sustentável tornando esse ambiente de negócios mais propício para que as empresas venham então finalizando tem o último ali do INDI pode passar mais dois por favor vou pular mais um isso colocando aqui os milhões de reais que nós conseguimos investir atrair por meio do INDI o Instituto de Desenvolvimento Integrado do Estado Santa Cruz 8 milhões a HP 7 milhões mais uma unidade da Santa Cruz energia de 22 milhões a Gran Sena 12 milhões a farmácia indiana com o centro de distribuição também em Teoflotone então Catuji Jaquitinhon e Medina todas elas estou falando de coisas nos últimos meses quando tiveram ações efetivas de geração de desenvolvimento o que eu queria trazer agradecer mais uma vez a oportunidade ao deputado Jean Freire pelo convite é que nós estamos abertos parabenizamos a hiperiniciativa estamos aptos abertos e totalmente com apetite para ouvir as sugestões as recomendações e a gente poder construir de forma conjunta com a participação desta casa as soluções que o leste de Minas Gerais tanto precisa obrigado muito obrigado secretário na verdade o nordeste de Minas Gerais deixo aqui secretário mais uma vez um pedido de uma reunião com o governador para que nós possamos dialogar junto com a frente científica frente popular já tivemos desde o início desse governo e também no outro governo várias reuniões levando propostas inclusive com o vice-governador marcamos uma reunião para esta semana ou a próxima semana tem sido muito solícito já logo muito com o deputado Guilherme algumas questões que nós já levamos da apicultura do artesanato para gerar efetivamente emprego e renda então fica aí mais uma vez um pedido porque a gente não pode discutir desenvolvimento excluindo parlamentar que mora lá que vive lá e que é majoritário na região então não tem como dialogar isso excluindo essas pessoas eu passo agora a fala para o deputado Guilherme agradeço a sua presença aqui deputado ele vai representar aqui o deputado Gustavo Valadares então eu peço aí também os deputados que estão nos acompanhando a Laura o Marquinho Leme se quiser fazer uso da palavra primeiro eu vou passar para os membros aqui depois o André Quintão e nós vamos abrir essa sessão porque são deputados que estão empenhados para que depois possam falar por dois minutos deputados que não são da comissão tá bom então eu passo aí a fala agora ao deputado Guilherme muito boa tarde senhor presidente primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela importante iniciativa de promover essa audiência de colocar em evidência esse assunto de alta relevância que é a fábrica das células de bateria e também o desenvolvimento da região do Vale de Ectiunha eu agradeço também ao senhor secretário pela presença e pelas excelentes explicações apresentadas que mostram que a instalação da fábrica seguiu um critério muito lógico muito técnico muito racional na sua alocação e que não guarda relação com o lítio existente nas minas do Vale de Ectiunha não há portanto essa questão ali de dependência de uma região em relação a outra o que não exclui obviamente a necessidade e a importância da gente ter um debate sobre a região retirado digamos esse aspecto de uma certa pressão política e até social pela destinação daquele lítio explorado na região e que estaria sendo levado para beneficiamento em situação em local diverso do estado o que resta é uma discussão sobre potencialidades econômicas e nesse sentido a própria discussão da fábrica ela é muito ilustrativa de um erro a meu ver bastante comum que é a tentativa de se criar artificialmente empreendimentos numa determinada região ao invés de se buscar aproveitar o que são as potencialidades naturais e as vantagens competitivas dessa região toda vez que um investimento é feito mediante pressão política mediante uma decisão política ele fica eternamente dependente das condições políticas e ele fica incapaz de se desenvolver de se potencializar porque ali não estão as situações mais competitivas e vantajosas por outro lado quando a gente ao invés de levar artificialmente investimentos para determinada região a gente cria as infraestruturas logísticas humanas e materiais a gente consegue que investimentos naturalmente migrem para certa localidade dito isso senhor presidente queria ressaltar a importância que é a própria mineração na região do Vale de Icutinhonha que não deve ser encarada como me parece ser bastante comum como uma exploração que deixa apenas rejeito para trás muito pelo contrário a mineração é uma atividade que produz riqueza produz renda e a gente tem exemplos diversos no mundo inteiro que mostram isso seja o exemplo de Nova Lima cidade vizinha Belo Horizonte das cidades mais ricas do estado e que é um município fortemente minerador passando pelo Chile um país que tem uma renda per capita quase o dobro da brasileira e que também é fortemente minerador culminando na Austrália um país de primeiro mundo também fortemente minerador a mineração ela tem o potencial de trazer sim bastante desenvolvimento e não apenas pelo minério explorado mas pela diversidade de atividades que ela traz junto de si e essas atividades me parecem muito mais pertinentes de serem parte de um plano de desenvolvimento da região do que a fábrica da Oxis que a gente viu não guarda qualquer relação com o lítio local a mineração ela demanda por exemplo serviços de medição e geologia normalmente dados os locais normalmente remotos onde a mineração acontece por exemplo em Parauapebas no Pará acontece a necessidade de importação de mão de obra para exercer esse ofício não apenas do geólogo mas de todo o entorno dessa atividade a gente não precisa necessariamente ficar dependente disso uma vida inteira aqui na região do Vale de Jecutinhonha desde que a nossa luta não seja por uma fábrica que não guarda nenhuma relação com o local mas uma luta por cursos que vão qualificar a mão de obra local para prestar esse serviço da mesma maneira a mineração atrai junto com ela uma demanda muito grande de manutenção mecânica são máquinas que sofrem desgaste constante necessidade de substituição de peças necessidade de manutenção preventiva e que também tem um potencial muito grande de gerar emprego de gerar renda de gerar desenvolvimento e nisso a gente fala de apenas algumas atividades do entorno da mineração ainda que se considerar toda a necessidade logística de transporte desse recurso mineral como também a necessidade logística de levar até a região os insumos necessários e os mantimentos necessários para sustentar essa população e essa atividade há um grande potencial de riqueza que vem junto com a mineração que não deve de maneira nenhuma ser vilanizada ser considerada como algo meramente exploratório além disso a gente tem outras atividades que a região pode oferecer que não guardam relação com as minas de lítio com a riqueza do subsolo mas com a produção de sua gente e nesse sentido o que mais necessário é é dar liberdade a essas pessoas de poderem empreender de poderem realizar sua produção de poderem comercializar sua produção eventualmente a pessoa que tem uma agricultura agricultura uma atividade que já foi vista como modesta durante muitos anos na cabeça de muitos ainda é a agricultura hoje é o carro-chefe da exportação brasileira principal geração de divisas para o Brasil vem da agricultura que é praticada no território nacional a agricultura pode gerar simplesmente a produção e a venda daquele daquela fruta que foi colhida daquele leite que foi tirado mas também pode gerar uma produção artesanal de alimentos com um alto valor agregado desde que a pessoa tenha condição de vencer a burocracia que é imposta sobre quem deseja produzir alimentos no Brasil é dificílimo o ministério da agricultura pecuária abastecimento exige investimentos muito elevados para que se cumpram todos os padrões sanitários padrões esses que muitas vezes sequer são checados a posteriori para ver se a produção é segura e padrões que muitas vezes são confusos como qual deve ser a altura do pé direito de um determinado empreendimento que é tipificado na norma como o pé direito na altura adequada restando a cada fiscal dizer o que é adequado e a cada produtor morrer de medo da próxima visita do fiscal concluindo senhor presidente o que eu acho que mais salta a atenção de todo esse debate proposto é que a fábrica não tem qualquer relação com o lítio da região e que portanto não há que se falar na instalação dela em Juiz de Fora na instalação dela no Jequichonha mas é muito importante o debate sobre o desenvolvimento da região e nesse debate o essencial é que miremos não naquilo que a gente quer levar até o local uma ação externa política mas naquilo que o local já oferece e que a gente precisa tirar as amarras limpar o caminho para que possa se desenvolver para que possa ficar cada vez mais produtivo e atrair novos investidores tenho certeza que a região tem muito a oferecer desde que a gente dê liberdade a ela dê infraestrutura de logística e recursos humanos e aí sim não vai mais depender de pressão política alguma vai ser uma região que vai atrair investimentos por si só vai reter seus talentos por si só e que vai poder crescer certamente numa velocidade considerável porque a riqueza é muita muito obrigado deputado Guilherme e eu falo sempre com vossa excelência e quero repetir sempre essa questão técnica é importantíssima não simplesmente a questão industrial como também na saúde as questões não tem que ir para qualquer que seja região porque o político A e B queira que vá não é essa a questão por isso eu acho muito importante ouvir as representatividades ouvir o povo dialogar conhecer os olhos vêm melhor onde os pés pisam e quando faz esse desenvolvimento pensando naquele produto que lá está o estado ganha mais o estado ganha mais e o povo ganha mais eu vou passar a fala agora para o nosso companheiro amigo também está junto nessa causa o companheiro deputado Carlos Henrique muito obrigado pela vossa presença aqui obrigado deputado Jean Freire quero cumprimentar a todos querido amigo deputado Guilherme os professores universitários cientistas do assunto que fizeram uso da fala cumprimentar também o representante da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Fernando Passalho cumprimentar aos deputados que acompanham a reunião remota também fizeram participação com suas perguntas ao povo mineiro que acompanha especialmente o povo do Vale de Jequitinhonha eu faço uma primeira pergunta deputado Jean e aí eu direciono a pergunta acredito que ele esteja ainda participando remotamente ao professor Cláudio professor Cláudio Ciliar ele mencionou a necessidade de aproveitamento dos pagmatitos na década de 80 o Estado implementou em governador Valadares naquela ocasião por intermédio da então Metamig hoje a Codemig se tornou a Codemig uma unidade de aproveitamento então eu quero indagar a ele se alguém sabe como está o andamento desta unidade implementada na época de aproveitamento dos pagmatitos então a época inclusive o deputado Sávio que é deputado atuante ele era o presidente da Metamig na época e é importante que essa pergunta ela possa ter uma resposta deputado doutor Jean esse assunto que veio a baila a partir do anúncio da vinda desta empresa para Minas Gerais e nesse sentido nós precisamos parabenizar a ação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico que traz uma importante empresa para Minas Gerais é claro que do ponto de vista do ganho econômico político é uma conquista muito importante porque historicamente o Estado de Minas Gerais sempre foi muito prejudicado com a guerra fiscal historicamente o Estado que mais saiu prejudicado com a guerra fiscal foi Minas Gerais e nós nunca tivemos uma política forte agressiva para sangrar impedir o êxito das grandes empresas que nós tínhamos no Estado que migraram para Rio de Janeiro São Paulo Espírito Santo Goiás e isso ainda continua nos tempos atuais então a gente precisa estancar essa saída das empresas então no momento que Minas historicamente sempre foi muito prejudicada nós conquistamos com a chegada dessa grande empresa para cá no entanto presidente o que nós precisamos discutir é efetivamente um assunto que eu abordei que eu trouxe a baila a esta casa sobre esse plano de desenvolvimento do Vale de Equitinhonha ele já existe eu fui talvez nessa discussão toda o primeiro deputado que lançou a discussão do plano o plano existe? existe ele foi financiado pela CEMIG e que foi todo ele elaborado pela pela Fundação João Pinheiro pela Fundação João Pinheiro então Fernando a gente precisa vocês tem acesso ao plano e efetivamente baseado neste plano nós discutimos já que governador ele deu 45 dias para que a secretaria pudesse apresentar novos estudos os estudos estão aí então acredito que o plano de desenvolvimento econômico de Equitinhonha que já está pronto pode subsidiar essas novas ações para o futuro no ponto de vista da geração de emprego de renda para o Vale que está ali nós somos vizinhos do Nordeste já que o Lítio a empresa de bateria de Lítio que está sendo fixada no Injuíde de Fora pelas razões que você já apresentou e nós entendemos isso do ponto de vista econômico do ponto de vista estratégico empresarial nós entendemos mas dado a pressão dado a necessidade do povo de Equitinhonha e a gente encontrar as suas características próprias esse envolvimento e essa participação da universidade ela tem sido extremamente importante e assim tem que ser então o que eu vou sugerir aqui eu acho que a gente precisa apresentar propostas e sugestões é que a gente forme aqui deputado Jean e eu posso organizar esse encontro com 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 o governo federal né um professor ele fez aqui uma fala sobre os investimentos na área de educação nas universidades né eu acho que nós não podemos criar um ambiente de disputa política ideológica nesse momento o que a gente precisa é criar um ambiente de unificação de ideias de projetos de sugestões o governo do estado é um governo extremamente acessível a gente tem percebido muito essa acessibilidade do governador Zema que é um empresário que entende as necessidades empresariais mas também da população então eu quero organizar o encontro desses professores da assembleia com o governo federal e o governo do estado pra gente debater investimentos tecnológicos para a universidade nós já temos o coração o coração nós já temos que é a universidade federal do Vale de Jequitinhonha o que a gente precisa fazer agora é fazer esse coração pulsar com toda a força com toda a energia pra que por meio das suas ideias sugestões e pesquisas científicas a gente possa elaborar realmente uma ação concreta específica para a geração de emprego do Vale de Jequitinhonha porque o Brasil precisa criar efetivamente essa política de eletromobilidade no Brasil então o Brasil está ficando muito atrás nessa política de eletromobilidade perdendo até para outros países vizinhos a nós chito aí o Chile a Costa Rica a Colômbia que estão muito à frente do Brasil então essa reunião com o governo federal ela será muito importante para a gente traçar um rumo de crescimento para o Vale de Jequitinhonha obrigado muito obrigado deputado eu quero aproveitar e mostrar aqui o plano de desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha o último feito né o ano passado está aqui inclusive a minha participação no plano eu participei de todas as plenárias estive presente junto com a Fundação João Pinheiro e tem falado desde o início do nosso mandato está aqui todo o plano eu vou simbolicamente porque esse aqui é meu eu vou lhe entregar simbolicamente tá secretário mas com certeza o governo do estado tem esse é o último a Colômbia também fez um plano maravilhoso das cadeias produtivas né e existe muitos muitos outros o que eu tenho dito desde o primeiro dia do meu mandato o Jequitinhonha está cansado de ser estudado aliás fui um crítico porque já tinha outros planos mas esse também está muito bem feito e como disse o deputado daqui tem muito o que tirar de maneira efetiva não precisa fazer novos planos de maneira efetiva se não passa um pouco descrença né deputado se toda vez falar vamos fazer um plano vamos fazer um plano vamos fazer um plano existe o plano é efetivamente colocar para funcionar lembrando que nós vamos apresentar em 45 dias não é plano são ações isso aí então assim nós vamos no final eu vou passar eu vou passar agora por dois minutos eu peço a deputada compreensão né nós estamos abrindo aqui porque achamos que é importante essa participação por dois minutos para a deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente da comissão de participação popular doutor Jean Freire agradeço pela oportunidade da fala considero extremamente importante essa audiência pública de hoje porque permitiu que a gente tivesse uma série de esclarecimentos relacionadas à instalação da primeira fábrica de células de bateria em choque do mundo aqui em Minas Gerais que foi para o município de Juiz de Fora devido às condições técnicas é um produto que agrega massa durante o seu processo produtivo e portanto é fundamental que ele esteja próximo dos mercados consumidores como já foi citado aí a região Sudeste Minas mas também Rio de Janeiro São Paulo e o mais importante de se frisar aqui que a matéria-prima o lítio que servirá de matéria-prima para essa fábrica a primeira fábrica do mundo de células de bateria lítio-enchoque ela vem do porto do Rio de Janeiro portanto essa matéria-prima ela não vem do lítio extraído de Araçuaí de Itinga de regiões tão importantes aí do nosso estado no Vale do Jequitinhonha então recebi vários questionamentos também acerca dessa questão do lítio estar sendo extraído do Vale do Jequitinhonha e indo para a Juiz de Fora para outro município do estado de certa forma tirando essa oportunidade aí da região então é importante que fique claro que essa matéria-prima ela não é a matéria-prima do Vale do Jequitinhonha e sim a de vinda aí chegando do porto do Rio de Janeiro e por ser também um material que exige uma série de cuidados no seu transporte que tem uma série de questões aí de periculosidade envolvida é importante também que ele esteja mais próximo de onde ele chega que é do porto do Rio de Janeiro e portanto aí esse convênio que também foi assinado com a Mercedes-Benz e a fábrica instalada em Juiz de Fora mas eu quero frisar e destacar a importância de se realizar ações efetivas sim para o desenvolvimento econômico do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri de todo o nordeste do nosso estado são as regiões com menores IDH mas é fundamental que a gente atue no sentido de realmente prover as condições necessárias para que as riquezas do solo dessa região que são tão imensas possam ser aproveitadas da melhor forma em prol da população reduzindo pobreza reduzindo aumentando a renda das pessoas então eu queria colocar aqui a importância de se ter como já foi mencionado pelo próprio secretário essa fábrica em Juiz de Fora sendo uma oportunidade de mais um mercado consumidor para o lítio da região do Jequitinhonha se ele puder fabricar o lítio metalizado que é a matéria-prima para concluir senhor presidente eu só queria mencionar que considero fundamental a atuação do poder público no sentido de dar as condições necessárias para que esse desenvolvimento econômico possa ocorrer de forma natural e aí é importantíssimo sim que a gente olhe com cuidado para a logística do Vale do Jequitinhonha que a gente olhe com cuidado para as questões de estudo como foi citado aqui para os outros parlamentares formação para que a gente possa ter as condições necessárias e acredito que esse plano de desenvolvimento proposto que vai voltar um prazo de 45 dias para gerar esses resultados e eu acho que a fala mais importante do secretário foi de dizer que a gente tem metas de curto médio e longo prazo mas tem metas também de curtíssimo prazo ações que vão ser realizadas em menos de 4 meses então não é simplesmente um plano no papel muito obrigada presidente desculpe aí por me delongar um pouquinho são questões que eu considero muito importantes para o nosso estado tenho certeza que o senhor também até por estar promovendo essa audiência pública muito obrigada tenho certeza disso deputado e eu fico até sem jeito de pedir vossas excelências os professores o secretário para concluir está a importância do debate muito importante mas eu peço a compreensão de todos deputado Gustavo Santana senhor presidente Jean Freire presidente da comissão de participação popular quero aqui deixar registrado na casa a minha fala de agradecimento eu posso falar agradecimento pois como o senhor é eu também estou representando o Vale o Vale precisa disso deputado e é muito bom quando vossa excelência fala que o Vale está cansado de projeto o Vale está cansado de estudo o que o Vale hoje mais precisa e que nós temos que bater muito é o respeito pelo Vale não vou aqui entrar até porque vou respeitar o tempo vossa excelência já e agradecendo ter dado a participação nossa mas você quando assistir seu vídeo deputado e eu parabenizo que a gente não pode deixar o Vale ficar somente a escória de mineração a gente só não pode deixar o Vale ser só aproveitado e retirado as riquezas que lá tem demais quando mostrado investimento quando a gente sabe da área de granito e outras áreas esses granitos esses materiais eles são retirados do nosso Vale e vai embora e o Vale não vê depois mais nada então está de parabéns deputado Jean toda vez que vossa excelência precisar de um companheiro para estar ao seu lado para defender o Vale esse Vale que precisa um Vale rico sim de gente rico de sonhos que a gente precisa sim da oportunidade para que esse povo maravilhoso precisa se desenvolver então você pode contar comigo deputado Jean deixo registrado aqui e fico sempre acompanhando sim isso é o trabalho um trabalho de uma pessoa que mora no Jequichonha que quer o bem do Jequichonha e eu estou aqui para somar esporte junto com você parabenizando mais uma vez por essa audiência e estaremos sim juntos cobrando o governo do estado e qualquer que seja para que as condições sejam dadas ao Vale eu não estou falando agora de da coisa da bateria lá para a gente fora nada disso que já teve suas explicações mas nós temos que se não fosse um grito dos parlamentares o grito de vossa excelência nenhuma reunião tinha sido marcada reunião de hoje não tinha sido feita então é muito importante sim o pessoal do Vale de Jequichonha saber que tem gente que se preocupa com o Vale então está de parabéns deputado Jean estou aqui as ordens e vamos juntos se Deus quiser trazer o desenvolvimento que aquele Vale precisa e merece conte sempre comigo um grande abraço muito obrigado deputado Gustavo Santana e nesse trabalho que eu verdadeiramente acredito juntos todos nós somos mais fortes juntos poderemos ajudar os que mais precisam eu passo agora a fala por dois minutos ao deputado Marquinho de Carbonita aliás no sobrenome até um mineral né Carbonita Marquinhos seu microfone boa tarde boa tarde companheiro Jean já inicio te parabenizando pela iniciativa não só agora dessa audiência mas desde aquela fala sua quando despertou para essa discussão né que hoje nós estamos fazendo aqui e podemos agora né a gente está entendendo melhor a discussão sobre o lítio eu que sou filho do Jequitonha né nasci cresci moro aqui no Jequitonha né tive a oportunidade de administrar a minha terra natal por três mandatos né que é Carbonita e Carbonita é uma junção tá parece que é Carbonita né que era pedra de carvão e olha que pedra de carvão aqui tinha pouca viu não tinha tanta assim não quero aqui mandar um abraço ao professor Claudio Sclia que já tive a oportunidade de conhecer de perto aqui na minha cidade mesmo está recebendo a visita aqui há muitos anos atrás e estou vendo aí que está muito forte firme e na luta aí quero aqui poder cumprimentar todos vocês mas eu quero dizer o seguinte eu que sou filho daqui o Jequitonha ele tem umas ondas né a história do Vale Jequitonha ela é feita quase que por ondas a gente sempre tem uma onda na história de algumas coisas que acontecem que vai acontecer que vai ser a redenção que vai melhorar e depois aquilo vai nós vamos sendo aos poucos convencidos né de que não é bem assim e que tem outras e acaba a coisa indo para outro rumo né assim foi né nós tivemos a primeira onda da história que meu pai falava né quando instalado aqui no Alto Jequitonha né a draga da Tijucana né que seria a redenção do garimpo que não ia não ia ter tanta poluição que não ia ter tanto degradação e nós vimos o que que foi né o garimpo aqui no Alto depois nós tivemos a onda do eucalipto né da monocultura do eucalipto seria a redenção do Jequitonha e e nós temos a experiência aqui né da convivência com o eucalipto aqui no Alto Jequitonha nós sabemos muito bem o que que isso tem nos causado né e agora a discussão do lítio né eu quero até aproveitar aqui para fazer falar uma eu discordo muito quando fala que nós estamos cansados de projetos sabe até porque eu acho que projetos projetos são poucos o que nós temos muito é estudos talvez nós estamos cansados de muito estudo sobre o Jequitonha eu nunca vi uma região que já foi tão estudada para concluir Marquinhos para concluir mas projetos projetos foram poucos né e desses poucos pouquíssimos foram efetivados né temos alguns como a a última fala né a proposta que a a usina de Irapé era outra redenção do Vale porque ia gerar energia para o Vale que era um dos problemas do Jequitonha e nós estamos vendo que é pouco resolveu a questão da energia lá de Irapé e mas eu eu só quero encerrar aqui é doutor Jean é dizendo o seguinte como professor Rossandro começou sua fala falando da divisão do Jequitonha né porque nós são três Jequitonhas e os três não dialogam muito um com o outro sabe que é outro problema sério entre a gente se você perguntar aqui no Aldo Jequitonha que existe uma empresa chama CBL que está mais de 30 anos no Vale pouca gente sabe disso sabe agora o médio baixo Jequitonha sabe muito bem os efeitos do que do que acontece no alto porque cai lá né então essa discussão é muito importante para nós eu quero aqui é parabenizar a fala também aí do secretário que eu acredito que está com disposição e com certeza o Fernando é agora como secretário vai também poder dar para que a gente possa estar levando mais essas demandas e eu há pouco tempo eu entreguei lá na secretaria pouco tempo não no ano passado logo no início desse governo um projeto que foi elaborado aqui no Aldo Jequitonha quando eu fui presidente da Amage um projeto de desenvolvimento para o Aldo Jequitonha que foi financiado pela Fundação Banco do Brasil foi construído com várias prefeituras com as prefeituras e uma participação então eu quero só dizer isso a vocês porque projeto tem eu acho que não precisa tanto estudo mais eu acho que agora é aproveitar todo esse conhecimento técnico científico dos companheiros e colocar em prática esses projetos no Vale de Jequitonha não só do lítio mas tudo o que pode ser feito aqui no Vale de Jequitonha que nós todos estamos cansados de saber muito obrigado a todos e estou aqui desde o início vindo sabe e podendo conhecer mais né sobre essa questão do lítio muito muito obrigado deputado Marquinhos passa agora para a deputada Leninha por dois minutos obrigada presidente obrigada doutor Jean presidente da comissão de participação popular meu nome é saúdo os deputados todos né que participaram dessa audiência estão presentes até agora os convidados ao secretário Fernando Passalho na boa tarde aos que nos acompanham também através das redes sociais eu vou ser bastante objetiva porque eu creio que esse debate não se encerra nessa audiência né doutor Jean ele se iniciou durante o plenário a sua iniciativa de realizar essa audiência foi importante eu creio que vai se desdobrar porque nós estamos falando de um projeto específico mas nós estamos falando de uma região né nós estamos falando inclusive quando a gente foi ler o projeto os critérios de escolha vamos pensar assim né posição geográfica a gente fica pensando então o sertão as regiões mais distantes nunca vão ser priorizadas a partir desse critério vão ficar sempre marginalizadas porque estão distantes dos grandes centros né da grande infraestrutura inclusive financiada pelo dinheiro público e que nunca chegou nessas regiões outro critério que foi dito com relação a formação e capacidade vamos dizer intelectual não só intelectual de capacidade técnica eu fico muito admirada olha só nós temos a Universidade Federal do Vale do Jequitinhon em Mucuri que tem campos espalhados pelo vale todo a gente tem o Instituto Federal inclusive com campos muito bem estruturado em Araçuaí inclusive com cursos técnicos que tem a ver com o desenvolvimento da região então esses critérios que foram utilizados para mim eles estão inclusive ultrapassados o governo precisa reconhecer que essa região já tem sim um potencial de produção científica tecnológica para poder apoiar os investimentos que vão para essa região então eu só gostaria inclusive de perguntar ao Fernando Passaghi como secretário essa discussão sobre a fábrica nas pilhas que vai para a juiz de fora ela já está definida não há como rever essa decisão do governo eu estou dizendo isso em respeito a muitas mobilizações que estão sendo feitas pelo Vale para que o governador reveja essa posição para além disso acho que é fundamental que Marquinhos e que o doutor Jean têm colocado que mais do que fazer planos é hora de executar aquilo que vem sendo construído ao longo dos anos nessa região então como membra estou falando assim do semiárido mineiro que inclui o Norte de Minas e o Jequitinhonha eu tinha a obrigação de vir aqui reforçar o meu apoio a doutor Jean que tem liderado ao Marquinhos Leno que também é do Jequitinhonha e todos os deputados que tem voto lá de manifestar o meu apoio incondicional ao debate político sobre o desenvolvimento econômico que nós queremos fazer para o semiárido mineiro que inclui o Vale do Jequitinhonha esse debate não se encerra espero que a gente possa retomar e que em breve a gente tenha um posicionamento bastante positivo por parte do governador Zema para dar uma resposta ao Vale do Jequitinhonha que merece de fato uma atenção especial e um carinho para não ficar mais na marginalidade mais isolada do contexto do desenvolvimento do Estado um abraço estamos juntos e juntas muito obrigado deputada Leninha eu peço permissão ao deputado André que está aí com muita paciência esperando para participar mas acabo de receber um pedido aqui de uma outra deputada então deputada mulher Leninha para a deputada também grande liderança Celise grande prazer ter você aqui Celise por dois minutos muito obrigada presidente doutor Jean lutador aí pelo Vale do Jequitinhonha né cumprimentar todos os colegas que estão participando e principalmente as autoridades presentes que estão falando sobre a questão do lítio aí e da nossa região eu também tenho alguma representatividade no Mucuri e aí no Vale do Jequitinhonha e eu gostaria assim de agradecer todas as falas os esclarecimentos que tivemos né solicitar doutor Jean nosso presidente que a possibilidade né que fosse tratado com carinho né a possibilidade e a viabilidade técnica de termos a indústria das baterias instaladas no Jequitinhonha né tudo dentro da parte técnica possível mas eu gostaria que isso fosse analisado com carinho muito especial devido a necessidade que nós temos na região e eu gostaria de aproveitar para saber do doutor Fernando nosso secretário pessoa que eu tenho enorme apreço faz um trabalho muito bacana e que eu sei que está muito voltado para a nossa região principalmente com o trabalho do IDN que é ligado à secretaria dele eu gostaria de saber se a regularização fundiária vai atender também o nosso Mucuri e o nosso Jequitinhonha nossa região precisa muito né presidente o senhor é conhecedor disso conhece muito bem a região então eu gostaria de junto com os maiores representantes da região Torgeã Gustavo Santana Carlos Henrique tantos deputados que são aí botados na região eu gostaria muito que de saber se nós teremos essa chance também de ter a regularização fundiária e pedir mais uma vez um carinho muito especial para que seja analisada a viabilidade técnica e a possibilidade de termos essa indústria né um desenvolvimento maior para o nosso vale muito obrigada pela distinção presidente agradeço muito participar dessa comissão que faz um trabalho muito bacana muito obrigado deputada Celise agora eu passo a palavra para o nosso líder André Quintão deputado que eu acompanho mesmo antes de eu ser deputado já vinha desenvolvendo um trabalho muito importante naquela região e foi presidente dessa comissão por longos tempos longos anos muito obrigado André passo a palavra a vossa excelência bem boa tarde presidente doutor Jean companheiro amigo na sua pessoa cumprimentar todos os parlamentares todas as parlamentares os convidados as convidadas acompanham atentamente desde o início dessa importante audiência remota e já no início queria cumprimentá-lo fazer esse debate na comissão de participação popular a qual eu me orgulho de ser membro efetivo é muito importante porque você envolve a sociedade num debate estrutural sobre sobre o desenvolvimento econômico em Minas sobre o desenvolvimento econômico regional e não há como fazer esse debate específico sem uma reflexão de natureza mais estrutural primeira coisa é a economia mineira nós temos que ter consciência de que a nossa economia ainda é de uma matriz colonial exportação de commodities com pouco valor agregado seja no agronegócio seja principalmente na mineração isso traz consequências algumas inclusive negativas seja na tributação seja na própria performance econômica na oscilação em momentos de crise econômica internacional isso precisa ser superado economia pouco diversificada é ruim para uma matriz de desenvolvimento então isso é uma característica agora além dessa característica o nosso estado tem profundas desigualdades regionais e sociais aí nós podemos verificar os indicadores sociais o acesso a serviços públicos o PIB per capita essa é uma outra característica do nosso estado a conformação do nosso estado do ponto de vista econômico e social não é homogênea e aí você tem que fazer um debate e óbvio em cinco minutos nós não vamos fazer aqui do ponto de vista dessa reflexão é qual é o papel do estado outros deputados que me antecederam apresentaram uma visão eu tenho uma visão um pouco diferente cabe ao estado cabe ao poder público o papel também de indutor de correção dessas desigualdades você não pode simplesmente colocar um estado à mercê dos interesses econômicos somente sob a lógica do pragmatismo e do lucro ou até com incentivos fiscais então é muito importante que o estado também tome decisões políticas e aí eu não estou falando de decisões sem lastro técnico sem lastro científico sem lastro real mas o estado tem que tomar decisões que possam buscar uma equalização maior dessas desigualdades e nesse debate específico é disso que estamos tratando por isso que eu parabenizo o doutor Jean que além de ser um deputado que representa mora na região porque o que a região está hoje levantando a voz é exatamente sobre isso eu queria até dizer nós não estamos falando de uma coisa distante da região a região do Getinha tem a jazida de lítio então você não pode nós não estamos artificializando um debate tem a explicação eu acompanhei atentamente já tinha lido sobre as motivações dessa questão da óxis em juiz de fora agora quando qual a decisão política que vai induzir ou vai promover condições de que chegar por exemplo nesse lítio metálico na região com agregação maior de valor ocorra num tempo menor qual será o papel de fomento a pesquisa qual será o papel de fomento as potencialidades da região porque a região foi dito aqui a região tem a jazida a região tem as instituições tem o instituto federal tem a universidade federal a região tem o povo trabalhador onde estão os gargalhos quais são as ações efetivas porque senão fica muito cômodo senão essa desigualdade nunca desaparecerá então eu acho muito pertinente esse debate o professor Cláudio Schlier falou do polo regional industrial do lítio quais são as ações efetivas para se agregar maior valor e caminhar com mais celeridade nesse sentido é isso que o doutor Gens está propondo com esse debate a Joyce representante do movimento colocou bem qual será o desenvolvimento sustentável com distribuição de renda com geração de emprego com melhoria da logística com dinamização dos serviços uma coisa puxa a outra então simplesmente a gente cruzar os braços e disser não vai ter que ser ali porque é perto do Rio de Janeiro é perto do Porto não é o lítio de lá porque o lítio de lá ainda não chegou no estágio metálico vai demorar 10 aqui como é que nós vamos qual decisão política tem que ser tomada para a gente caminhar na linha de um beneficente de uma agregação maior de valor na própria região é isso que o momento exige e por isso que eu continuo aqui viu doutor Gens seu parceiro parceiro de demais deputados e deputadas nessa luta por um desenvolvimento mais justo sustentável com economia diversificada para a região do Jequitinhonha nós não podemos simplesmente cruzar os braços e ficarmos discutindo somente as chamadas e ditas políticas compensatórias elas são importantes as políticas emergenciais agora é fundamental que a gente invista nas universidades que a gente invista nos órgãos públicos de fomento na inovação na tecnologia em parceria sim com o setor privado que a gente invista na logística que a gente crie as condições para que na região tenha também condições competitivas favoráveis porque senão as desigualdades nunca serão reduzidas parabéns estamos aí juntos nessa luta muito obrigado deputado André Quintão eu sempre falo secretário colega deputado Guilherme que a audiência pública é muito importante para ouvir as pessoas mais do que a gente falar a gente ouvir por isso eu gosto de ouvir bastante e falar por último e infelizmente nesses modos que nós estamos fazendo não tem como ter a participação mais efetiva das pessoas que vários mandaram aqui alguns questionamentos mas o bom seria que tivessem como eles fazerem presencialmente as perguntas a Lawanda o Roger o Matheus Neiva o Joca várias pessoas nos mandaram aqui questionamento que nós vamos encaminhar o Danilo nós vamos encaminhar a todos os participantes aqui da audiência com e-mail para que possam responder mais do que discutir a questão da fábrica como colocou muito bem o deputado André Quintão é discutir toda a cadeia produtiva do lítio toda a cadeia produtiva pensar nessas empresas por exemplo a Sigma para onde vai o lítio que ela vai produzir cada processo da cadeia produtiva dela vai ficar lá eu reconheço a criação de empregos que a CBL tem na região inclusive não foi pelo motivo de há dois anos atrás a Codemico ter comprado ela já tinha aquele número de empregos lá eu reconheço isso isso é importante eu fiz questão de a cada dia eu já conhecia mas eu falei deixa eu ver mais de perto ainda semana retrasada eu adentrei aos túneis da CBL visitei a planta em Divisa Alegre fui muito bem recebido lá agradeço aí ao Vinícius a todos os servidores conheço as comunidades conheço os moradores das comunidades mas nós temos que discutir várias questões e de maneira efetiva como colocou o secretário e eu espero muito olha secretário eu costumo dizer que eu não mudo de governo e mudo de discurso toda a minha fala aqui se pegaram os anais dessa casa deputado Guilherme vossa excelência comparecia se eu não me engano eu lembro de vossa excelência em audiências públicas aqui nessa casa você vai ver que a minha fala é a mesma eu não mudei o meu discurso a minha fala é a mesma todo momento que eu vou no governo seja no governo passado e nesse governo era para apresentar proposições era para discutir a cadeia produtiva do mel olha quanto esse estado de Minas Gerais pode estar ganhando com a apicultura nós somos o quarto maior produtor do país Santa Catarina pequenininha é o primeiro olha se nós pudéssemos estar oferecendo as nossas escolas a questão da saúde do mel na saúde na nutrição a questão do artesanato nós do Vale do Jequichonha temos essa cultura do artesanato muito rica a gente costuma dizer que o nosso barro é ouro mas como está isso na cadeia produtiva ao ponto de nós perdermos e perdermos feio para o Acre bem menor com 23 cidades venderam muito mais artesanato que esse estado com mais de 800 cidades ter uma rentabilidade total nas feiras nacionais disparada eu fui lá no Acre eu fui conhecer quando a gente fala de uma situação é bom a gente ir conhecer eu fui conhecer nós estamos estudando junto com o Sebra e apresentando propostas nós temos propostas aliás a semana passada retrasada me ligou alguém da Secretaria de Desenvolvimento Social se eu não me engano discutindo algumas questões me convidando até e eu agradeço e sempre faço essa fala aqui não tem eu não tenho essas questões de estimação não eu quero o desenvolvimento desse estado com muita responsabilidade e de dar mais a quem tem menos a questão de toda toda mineral e não só do lítio dialogando outro dia com a Maria José a professora Maria José Salum que está presente a questão da informalidade que é muito grande na questão mineral ou seja vamos formalizar toda essa cadeia não é enriquecer uma duas três pessoas vamos formar o Vale de Etchonha produz muito mais minérios muito mais minérios onde fica isso na mão de quem fica isso então nós temos que dialogar e formalizar todas todas essas produções isso vai gerar mais renda para o estado isso vai gerar mais desenvolvimento para o estado cuidar dos mais pobres é cuidar de todo o estado nós não devemos estar sendo culpado pelo desenvolvimento como houve candidato a presidente aí que disse que o Vale de Etchonha era culpado por Minas ter um IDH diferenciado ou seja não nós não queremos ser culpado por isso e nós não somos nós temos vários legados que ficaram no Vale de Etchonha e nós temos que reconhecer a Universidade Federal que chama muito bem aqui a atenção professor é um legado os institutos federais são legados que ficaram no Vale de Etchonha como inserir a Universidade os institutos a ciência o conhecimento nessa questão do lítio que agora está em debate em toda a questão mineral com sustentabilidade mas agora nós estamos debatendo o lítio olha eu fiz questão de pegar aqui várias situações aqui nós temos o carbonato de lítio grau bateria sai do Vale do Jequitionha aqui nós temos o sulfato de sódio sai do Vale do Jequitionha aqui nós temos o hidrox de lítio sai do Vale do Jequitionha aqui nós temos o minério calcinado do Vale do Jequitionha carbonato de lítio técnico do Vale do Jequitionha uma substância que a CBL por enquanto está chamando de ciliar 10 do Vale do Jequitionha tudo isso que eu disse vai para detergentes que você que me está ouvindo pode estar usando ele aí em todo o país e aqueles que tem lítio saibam não vem da Inglaterra não vem do Canadá não vem da Austrália não vem do Chile não vem da China vem do Vale do Jequitionha sabão muitos que são usados você no país inteiro que usa aquele que tem o lítio lá do Vale do Jequitionha graxas similares que todo o país usa não vem de fora vem do Vale do Jequitionha toda a indústria farmacêutica de todo o país as medicações que usam lítio eu sou médico e eu não posso fazer o discurso que não devemos ter a mineração do lítio senão eu não estaria usando o celular senão eu não estaria prescrevendo medicações a base de lítio para os meus pacientes toda a indústria farmacêutica brasileira vem do Vale do Jequitionha ou seja nós temos um pedacinho de riqueza em cada canto desse país e que pedacinho de riqueza fica dos outros cantos na nossa região então é isso que eu quero trazer nesse debate quando eu saí da minha casa onde estou cumprindo a quarentena lá no Vale do Jequitionha porque também se as pessoas passam os riscos de estar lá sem muitas vezes condições de respiradores de outras situações o deputado também tem que passar e tem que ficar lá eu só vim aqui para essa audiência e para uma próxima na saúde a semana que vem ou seja é esse debate que eu quero trazer é esse debate que eu quero com muita sinceridade desgarrado de questões partidárias desgarrado de qualquer questão que não seja essa região que traz historicamente a região mais pobre miserável desse estado isso é uma inverdade isso é uma mentira isso é uma falácia uma região que produz esse mineral que é conhecido como petróleo branco não pode ser considerada uma região pobre pobre é a cabeça de quem pensa que nós somos pobre mas nós professor Roçando professor Cláudio professora Maria nós não vamos ter desenvolvimento Vinícius sem o conhecimento Vicente Lobo José Maria Leal nós não vamos ter conhecimento se nós não respeitarmos e não trazermos a Universidade Federal do Vale de Acción e os institutos federais para esse debate porque eles tem que estar inseridos nesse debate nós temos que levar pesquisa e desenvolvimento como eu aprendi com o Roçandro P&D para o Vale do Jequitonha nós temos que dialogar isso lá gente não tem sentido a Codemig comprar parte da CBL que foi muito interessante eu acho que cada governo tem que deixar o seu legado nós não podemos agora ficar jogando porque o outro governo fez não quero discutir essas questões cada governo tem a sua importância cada governo tem que deixar o governo no mínimo melhor do que ele recebeu no mínimo então para mim foi uma ação interessante da Codemig ter comprado foi interessante agora ela comprou e a CBL ela está inserida nessa discussão dessa fábrica aqui a pergunta que eu deixo Vinícius para você também aqueles que quiserem retornar por dois minutos o debate está muito rico ao meu ver aqueles que quiserem aqui fazer suas considerações por dois minutos a CBL foi convidada a Sigma foi convidada para discutir isso volto a repetir o lítio da Sigma vocês estão dispostos até a cadeia ou pelo menos parte dessa cadeia no Vale do Jequitonha com sustentabilidade e para encaminhar o final da minha fala eu falei de alguns derivados do lítio mas agora eu quero falar daquele que muitos esquecem de um que muitos tratam como patinho feio muitos tratam como patinho feio mas na questão do lítio não é o patinho feio é o rejeito é o rejeito o que de riqueza esse rejeito pode levar para o Vale do Jequitonha está aqui o que de riqueza esse rejeito pode levar para o Vale do Jequitonha o que e aí eu quero publicamente mais uma vez solicitar ao governo do estado na sua pessoa na sua pessoa deputado Guilherme vamos discutir levar o gasoduto até lá onde o rejeito está lá nós temos mica nós temos xisto feudos quartos lá pode sair fábricas de vidraçaria fábricas de porcelanato como você diz Guilherme é lá que está o que nós podemos que liberdade é essa que nós podemos dar não é simplesmente falar vocês têm a liberdade não não podemos só simplesmente dizer isso é ajudar a levar essas condições é o governo do estado e nós também sermos o cacheiro viajante fazer isso que o senhor disse secretário Fernando ir lá mostrar eu já levei o INDI lá fica aqui o convite de novo para o INDI voltar naquela região para mostrar para eles aqui tem isso olha que belo nós temos uma fruticultura maravilhosa eu venho falando há anos os produtores de banana produtores da agricultura familiar nós temos uma expertise a nossa maior dor é aprendermos a conviver com a falta d'água o eucalipto historicamente leva inclusive a nossa água e chegou como redenção eu não sei se vocês sabiam secretário e deputado eu falo sempre isso aqui na assembleia de onde hoje produz de onde hoje nós temos 85% do lítio brasileiro brasileiro saia estrada de ferro olha por que a gente não discutir revigorar a estrada de ferro nós já estamos discutindo aqui com o deputado João Leite aqui por que a gente não discutir isso com empresas inclusive que foram culpadas em crimes na mineração nesse país nesse estado de Minas Gerais como foi o caso de Mariana e Brumadinho por que ao invés da gente ficar discutindo mineroduto que é levar minério através de água do Jequitinhon e do Norte nós não discutimos o gasoduto que é levar o gás para com sustentabilidade levar ao desenvolvimento então esse patinho feio que é rejeito também pode produzir muito eu estive lá visitei subi nas pilhas de rejeito e não adianta ninguém vir falar é agora não pegue os meus discursos nessa casa desde o meu primeiro discurso se eu não tenho falado dessas cadeias produtivas do vale do Jequitinhon então nós podemos dialogar e ajudar muito e mais uma vez Guilherme fica aqui o meu convite o meu pedido para que o governo do estado para que o governador nos receba eu acho Guilherme eu vi ali atentamente a sua fala acompanha o seu trabalho aqui historicamente eu sempre disse todo governo tem que ser republicano todo governo todo parlamentar tem que ser recebido no governo tem que ser recebido não para barganhar não para barganhar para pedir emprego para pedir cargos no governo não isso aliás eu sempre falo Guilherme eu brinco que tinha que ter um chip para mostrar quem é o parlamentar que vai lá fazer isso assim como nós também muitas vezes somos provocados por alguns eleitores que nos pedem coisas absurdas então tinha que ter isso porque onde há corrupção há corruptor então nós temos muito que debater muito que dialogar essa comissão eu tenho pedido aqui para a gente fazer um grande debate público sobre a cadeia produtiva do lítio você falou dói mais em nós dói mais em nós saber que o lítio não vai ser o lítio do Jequitonho então o que que nós podemos fazer Vinícius e a Sigma a CBL e a Sigma para que o lítio seja do Vale de Jequitonho eu já fiz essa pergunta ali e me falaram que por volta de cinco anos tem como desenvolver isso e a bateria vai começar a ser produzida daqui a três anos então o que que nós podemos fazer para num curto médio espaço de tempo essa tecnologia e levar esse P&D lá para o Vejequitonho porque nós tendo essas condições de pesquisa e desenvolvimento lá nós vamos levar as empresas levar as pessoas para nós mostrarmos a riqueza que o nosso povo tem então nós pedimos aqui debate público o professor que falou aqui eu não me lembro se foi o professor José Maria ou foi o seu Vicente alguém falou aqui acho que foi o Cláudio Scria sobre um polo criação do polo minerário na região olha professor já está tramitando acho que foi o Cláudio Scria que falou já está tramitando nessa casa um projeto de nossa autoria solicitando a criação do polo minerário do Chequichon em Mucuri porque o Mucuri até o Flotono é conhecido como capital das pedras preciosas e lá também produz outros tipos de minerais então nós temos já aqui um projeto que eu convido a vocês todos a enriquecer mais esse projeto ou seja esse debate está largamente então não pode uma assembleia legislativa que está debatendo essa questão e ser surpreendida num twitter que Minas Gerais vai ter uma fábrica os professores aqui que estão debatendo essa questão ser surpreendido que Minas Gerais vai ter uma fábrica então acho que faltou muito diálogo e eu convido o governo do estado a que nós possamos dialogar o lítio para terminar minha fala e passar para os senhores é questão de soberania nacional é questão de soberania estadual é questão de soberania do Vale do Getiônia quais as políticas públicas que o governo federal e que o governo do estado pode fazer inclusive para proteger o nosso lítio porque tem um decreto que vai cair agora há pouco e nós pedimos aos deputados federais para proteção do nosso lítio Guilherme senão vai ficar mais barato trazer lítio lá de fora e não podemos fazer isso nós temos que criar condições para que as empresas inclusive façam esse desenvolvimento aqui é essa a nossa fala e eu agora vou passar para as considerações a cada um aí não sei se todos vão querer fazer a consideração manifestou aqui que quer fazer a consideração o Vinícius se algum outro quiser fazer a manifestação eu peço que escreva lá que eu passarei a fala para todos que quiserem Vinícius Alvarenga por dois minutos deputado não serei muito uma manifestação mas uma resposta ao que o senhor colocou como pergunta ao interesse ao posicionamento da CBL quanto ao fornecimento de lítio metálico essa planta da Oxys na verdade antes cabe um preâmbulo para explicar aos presentes que essa planta da Oxys de lítio o enxofre é de uma tecnologia digamos vanguarda que ainda não é majoritária enquanto fornecimento de baterias aos veículos elétricos ela é uma planta de pequena escala uma planta praticamente piloto e também é um desenvolvimento vanguardista para o estado pode ser que daqui 10 anos ou mais esse tipo de bateria que a gente chama de estado sólido que ela usa metais no catodo e não pastas catóticas e pastas anóticas usando portanto o carbonato ainda não é uma coisa garantida e certa que ela será o mainstream daqui a alguns anos portanto também é uma aposta tecnológica uma questão de vanguarda a esse tipo de tecnologia nós então também estamos conjuntamente com esse desenvolvimento analisando tecnologias que sejam seguras que sejam competitivas para essa verticalização em direção ao lítio metálico lítio metálico que é um material extremamente instável muito perigoso de manuseio muito perigoso ambientalmente então é muito crítico a definição de uma tecnologia que mitigue essas questões hoje eu não sei se o licenciamento ambiental seria obtido com as tecnologias por exemplo que se faz lítio metálico na China que é o principal fornecedor mundial então nós até conjuntamente com o Podente inclusive no ano passado estivemos no desenvolvimento de uma nova tecnologia próxima nova Orca nos Estados Unidos estivemos lá junto o nosso carbonato já foi testado para a produção de litio metálico a partir dessa nova tecnologia que é bem mais segura e bem mais ambientalmente correta e os resultados até estão bem pesquisa desenvolvimento como o Rosandro entende bem é uma coisa de longo prazo ou seja uma escala de tempo de 5 a 8 anos para o desenvolvimento de um novo material é um tempo absolutamente normal não podemos afirmar que o lítio metálico para essa fábrica da OXIS não será do Vale também não podemos afirmar que será tudo depende de desenvolvimentos tecnológicos ainda em fase primária de pesquisa e de desenvolvimento e de estudos de viabilidade econômica respondendo ao senhor como nós nos posicionamos a esse respeito a nossa história toda foi história de verticalização de busca por produtos de maior valor agregado e com certeza vimos isso como uma bela oportunidade de negócio e não estamos abdicando de estudá-la com profundidade uma outra questão que o senhor abordou que é muito importante se alguma coisa realmente pudesse ser feita para o desenvolvimento de maior produção no Vale nesse momento é a questão do gasoduto seria absolutamente importante para nós que estamos remotos em relação aos centros distribuidores por rodovia temos um consumo não muito elevado então se tivéssemos gás natural por gasoduto que já chega até a vitória da conquista por exemplo bastante próximo ao Vale seria absolutamente revolucionário em termos de competitividade que teríamos em nossa industrialização por exemplo os rejeitos que o senhor mostrou para serem vendidos para os centros consumidores eles dependem de processamento de industrialização de agregar valor e tudo isso é necessário combustíveis que hoje infelizmente são óleo pesado GLP que são combustíveis muito caros comparativo a gás natural que tem um custo por caloria muito mais baixo então sim estamos sempre buscando maior potência maximizar o uso de rejeitos mas como eles dependem de industrialização maior competitividade através por exemplo do caso natural seria muito bem vindo a esse desenvolvimento seria meu esclarecimento obrigado Vinícius me permita uma pergunta aqui Vinícius você falou que o lítio seu foi testado seria para o carbonato foi seria para o mesmo fim ele substituiria essas placas metálicas não ele foi testado para a produção de uma folha de lítio metálico a partir do nosso carbonato porque de qualquer maneira para chegar no lítio metálico é necessário ter-se antes o carbonato o carbonato é um precursor do lítio metálico ou seja não haverá lítio metálico sem o carbonato antes a partir do lítio metálico se produz a partir do carbonato se produz o lítio metálico ou seja nós podíamos inclusive pensar haja visto vocês colocam a questão de periculosidade a gente poderia pensar inclusive que o Vale produzisse mais o lítio carbonato para que produzisse eu não sei aqui não é a minha área mas que produzisse o mais perto para evitar a questão desse transporte o mais perto do local que é a fábrica é preciso claro e pode ter certeza que a Codeng se preocupa com isso junto conosco seria mais interessante para a Oxys Codeng comprar no Vale do que importar neste momento é uma tecnologia que ainda estamos buscando as tecnologias que existem estão disponíveis seriam ainda de difícil competitividade com questões ambientais relevantes para o licenciamento ou seja em fases iniciais de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento a respeito disso aí que vimos juntos por exemplo ano passado fora do Brasil é uma candidata séria a dar viabilidade a dar interessância econômica e técnica mas efetivamente estamos muito no início e nesse espectro de tempo de pesquisa e desenvolvimento 5, 8 até 10 anos não é um digamos um intervalo de tempo muito absurdamente longo assim como será o intervalo de tempo necessário para que essa tecnologia de baterias a estado sólido que a Codem de maneira muito avanguada até que está desenvolvendo também é um intervalo de tempo que eles necessitarão para consolidar essa tecnologia contra a tecnologia dominante hoje que são as baterias de ionítio ok a Codem já optou por essa tecnologia da Oxys justamente por ser estado sólido ela é capaz de armazenar muito mais energia por quilograma de bateria portanto ela vai ser mais adequada por exemplo para veículos pesados utilitários helicópteros drones grandes caminhões mas isso é uma coisa de vanguarda ainda a fábrica as fábricas de células de fora são uma fábrica praticamente piloto muito obrigado Vinícius nós que estivemos juntos no seminário da UFMG há dois anos atrás fica aqui o convite já feito para nós prepararmos e vocês participarem de um grande debate público sobre a cadeia produtiva do lítio eu passo a fala agora que pediu também para fazer suas considerações ao professor Rossandro eu gostaria de retornar a questão aqui da gênese desse debate que é a OXIS nós temos que lembrar que a OXIS em 2000 que não se chamava OXIS tinha um outro nome só se chama OXIS a partir de 2005 era uma startup isso quer dizer o que? para ela se viabilizar em 2010 a União Europeia finançou através de um edital no âmbito Horizon 2020 6 milhões de euros para 16 startups no âmbito de um projeto chamado União Europeia Project Ares nesse projeto financiado pela União Europeia uma startup dentre outras mais duas ou três foram bem sucedidas e a OXIS conseguiu naquele momento completar o seu ciclo tecnológico ela conseguiu chegar a uma família de patentes que viabilizou a sua tecnologia em 2018 ela recebe investimento através de um processo de venture capital isso é importante porque para colocar que não existe desenvolvimento tecnológico sem a participação do Estado quem faz isso é o Estado o Estado é o elemento indutor do desenvolvimento tecnológico se nós estudarmos a cadeia do conhecimento do lítio e minerais associados há potencialidades através de projetos orientados por missão projetos orientados por demanda do Estado de transformar o Vale do Jequichonha no que estamos chamando de um polo ou um centro de referência em mineração de rejeitos volta a vontade política é vontade é vontade ter uma força de vontade forte se tivesse a força de vontade forte é possível sim doutor Jean induzir investimentos no Vale do Jequichonha eu não discuto aqui a tecnologia de alta complexidade não a cadeia do conhecimento é a área de diversas oportunidades então só ressaltar isso a Oxys não é uma empresa que está vindo uma grande empresa não é uma tecnologia é um projeto de vento de crédito em que os atores que investiram tem tempo para desinvestir há um fundo criado que é o fundo Aotec então isso é importante colocar eu gostaria de colocar aqui que tem um debate acontecendo todas as quintas-feiras o Vale do Jequichonha através de lives cujo objetivo é qualificar o debate a informação não é perfeita há muito uma decisão decisões tomadas com informação imperfeita não existe formação perfeita nós queremos através desses debates técnicos de uma frente técnico-científico que foi formada qualificar esse debate tivemos uma live semana passada foi um grande sucesso temos uma segunda live nesta quinta-feira e temos outras lives programadas nós gostaríamos de estender o convite a alguns representantes que aqui estão hoje para que possam se juntar ao povo do Vale na promoção desse debate é importante neste momento qualificar o debate qualificar o debate para entender quais são as oportunidades de fato para o território do Jequichonha obrigado muito obrigado professor Rossandro já fica aqui também o convite a que todos possam participar da live que está sendo organizado com o professor que tem suas raízes suas origens também lá né professor na região e junto com a nossa equipe também deixar muito bem claro que o fato da nossa equipe estar participando é exatamente trazer companheiros e companheiras todos para essa luta né a ideia nossa secretário é formar três frentes uma frente parlamentar uma frente tecno-científica e uma frente com o povo com o executivo e o povo para estar dialogando todas essas cadeias produtivas aqui especificamente a cadeia do lítio e mais uma vez fica aqui o nosso pedido de uma reunião com o governador e essas frentes a Maria José Salum também pediu para fazer suas considerações por gentileza dois minutos Obrigada doutor é mais para responder talvez uma pergunta que o senhor fez para onde vai o lítio da sigma eu acho que a pergunta não é para onde vai o lítio é o que a sigma pode deixar localmente eu acho que são duas coisas distintas porque quando para onde vai depende de situações de mercado condições logísticas etc mas é o que pode ser deixado eu acho que isso é o mais importante é o que que a sigma pode deixar e há um propósito de deixar conhecimento claro tanto é que a tecnologia hoje utilizada pela pela sigma para o beneficiamento mineiro ela é uma tecnologia inovadora ela tem ela foi buscada fora e aí eu vou na fala do Rossandro aqui nós podemos gerar esse tipo de tecnologia e temos que dar apoio a isso e em relação a as possibilidades de agregar valor ao minério que por si pela própria tecnologia utilizada no beneficiamento já agrega um valor que a gente chama um valor prêmio pela qualidade do minério pela sua pureza de quase 15 vezes em relação ao preço usual do mercado de minérios beneficiados de lítio o que na verdade se traduz sim em termos de benefícios locais o que é sobre a produção de um lítio beneficiado que recebe um prêmio pelo seu alto teor pela sua baixa impureza exatamente onde vai recair a cefem ou seja o royalty da mineração do lítio ele vai aumentar quanto maior for o valor de venda dele então se você tem um beneficiamento do minério mais apurado mais tecnologicamente falando desenvolvido você agrega valor né e obviamente a questão da de uma agregação maior entrando na cadeia química e metalúrgica do lítio depende do que o Vinícius falou de uma forma muito apropriada nós agora estamos começando a falar em escala de produção escala de produção para algo que exige mil em torno de mil e cinquenta graus de produção para ser chegado para ter um carbonato de lítio ele fica inviável economicamente falando se você não tiver o acesso a gás né o Brasil não vai usar carvão como é usado na Austrália para um segmento que a gente considera um segmento de produção limpa então esse é o ponto né então sim o vale precisaria e não só chegando da Bahia Vinícius mas você tem o gás chegando muito próximo ali de governador Valadares a setenta quilômetros de governador Valadares você já tem o gás chegando então eu acho que essa infraestrutura é fundamental não só para o vamos dizer você ir um patamar a mais que seria o patamar químico e metalúrgico mas também para outros bens minerais associados ao lítio o pegmatito é um minério abençoado tudo que tem nele é isso mesmo doutor Jean tem um uso industrial só que a escala industrial ela vai precisar disso para concluir a indústria cerâmica mas então reforçando acho que a Sigma estaria perfeitamente aberta para prosseguir na cadeia do lítio né mas o importante é a gente pensar isso o que não para onde vai o lítio é o que a empresa pode deixar no vale do Jequitinhonho conhecimento royalty e conhecimento e conhecimento e conhecimento eu acho que essa é uma função primordial de qualquer empresa de mineração muito obrigado professora me parece que o professor Cláudio também está pedindo eu vou passar daqui a pouco passa a fala agora a José Maria Leal obrigado vou fazer as minhas considerações finais respondendo ao ministro da CBL sobre o gás nós temos gás em Minas Gerais sim temos na bacia de São Francisco ele já foi pesquisado e outorgados os poços só que não está tendo demanda não teve demanda então tem um gás aí na bacia de São Francisco que pode sim ser explorado em termos de gasoduto a distância é muito mais curta do que vindo de outros lugares né outra questão nós temos um programa de políticas públicas desenvolvimento regional aqui na UFVJM através das APLs mineral o que que é isso é transformar o garimpeiro em pequeno minerador em que ele vai fazer uma exploração racional e sustentável e que vai fazer agregação de valor do seu material desde o rejeito do tratamento de rejeito uma mineração mais racional né é criação de lapidação de joalheria de tudo isso esse programa está em andamento aqui já com bastante sucesso então eu gostaria de falar a todos que a nossa universidade nós estamos preparados nós temos professores de altíssimo nível laboratórios instalados e nós queremos também ser protagonista nesse desenvolvimento né o papel que a universidade dos vales que foi criado aqui no norte Minas é justamente isso induzir o desenvolvimento então nós não podemos nos frutar o nosso papel de ser protagonistas nas transformações sociais que o vale que a região norte e nordeste através do vale de Tinhon e Mucuri precisam e nós estamos atentos nós estamos formando grupos de trabalhos aqui em todos os segmentos das engenharias para que a gente possa atender a essa demanda do vale muito obrigado muito obrigado professor José eu vou passar a fala agora a Vicente Lobo professor José eu entro em contato a nossa assessoria para na próxima semana eu mais uma vez visitar a universidade e peço também aos companheiros da Sigma autorização para eu visitar a empresa também na semana próxima lá no Vale de Tinhon eu sei que não está ainda na faixa de produção mas eu queria mesmo assim visitar a empresa passo a fala agora Vicente Lobo eu queria agradecer esse convite parabenizar o deputado doutor pela brilhante iniciativa e parabenizá-lo pela sua inserção vocacional na sua terra de origem quando se tem homens públicos que defendem a sua origem se faz a diferença no futuro talvez o Vale tenha apagado no termo de política pública que construiu no futuro que hoje que nós estamos discutindo tudo tem sua história meu doce deputado eu sou mineiro de Uberaba não vivo em Minas atualmente mas acho que o papel de qualquer empresa e a Sigma é uma empresa privada com 70% do capital nacional uma empresa que não tem dentro do seu cash verba pública é uma empresa que nasceu com base no coração no desenvolvimento de busca de uma tecnologia e deputado para viver nesse setor ou se tem tecnologia ou se tem compromisso público ou se tem ética ou se tem respeito pela população e pelo meio ambiente se não tiver esses princípios meu doce deputado não tem não tem continuidade a mineração tem uma vocação importante no desenvolvimento econômico e social mas a mineração tem sobretudo o papel de transformar a sua imagem com conduta com postura com gestão voltada não só para a produção mas para o comprometimento social e ambiental e a sigma eu espero como consultor dessa companhia juntamente com a Maria professora Maria trazer essa inserção de responsabilidade social essa inserção de visão tecnológica e essa inserção de ética em relação ao município que ela está assentada respeito pelo município respeito e poder trabalhar não de forma donativa mas de forma comprometida compromissada socialmente e tecnicamente é esse o papel que qualquer companhia que vai estabelecer é uma empresa privada que não tem verba pública e nós queremos estar ao lado da Assembleia de Minas ao lado do governo de Minas ao lado de todos os entes públicos mas nós achamos que é oportuno que o Estado de Minas desenvolva política pública para as regiões mais distantes para as regiões mais carentes que se tenha força política para poder defender a gente mais necessitada e que não se faça discurso e que se faça prática realidade deputado são essas as palavras finais eu agradeço muito é a honra de ter participado desse convite muito obrigado muito obrigado ao senhor Vicente Lobo fica aí registrado mais uma vez o meu pedido para visitar a empresa estarei retornando para o Vale como faço sempre é só agora na quarentena que eu fiquei lá não fiquei vindo e indo só vim para essa reunião mas queria visitar a empresa a próxima semana e eu queria aqui também mais uma vez em público solicitar que o governo também tivesse um momento de debate com a presença da empresa Sigma também eu não sei aqui se vocês já tiveram esse momento com o governo seria importante que sentasse com a CBL que o governo já tem parte e com a Sigma também que é detentora de maior parte do lítio pelo que publicaram então seria interessante sentar com a empresa também o estado para dialogar isso passo agora para as suas considerações ao professor Claudio Schlier professor o seu microfone professor não estamos escutando o seu microfone você desligou a câmera o microfone está desligado tornou desligar a câmera eu peço ao deputado André Quintão e o deputado Sávio Sogra Cruz enquanto o professor vê o problema do microfone deputado Sávio André para vocês se possível permanecer para que nós possamos fazer votação dos requerimentos e o deputado Sávio se eu não me engano é formado em química também se quiser fazer uso da palavra desculpa professor Claudio você poderia falar antes pode sim é com o senhor tá tudo bem tá bom muito obrigado André desculpa muito rápido bem só algumas observações bem rápidas para caber caber em uns dois minutos a fábrica ela está em Juiz de Fora o lítio metálico vem pelo porto o minério para este lítio metálico talvez dependendo de onde venha ele tenha saído do vale é como acontece com ferro minório o silício mesmo aí do vale ele retorna muitas vezes com outros materiais ou outros produtos acabados ou semi acabados mas os investidores para esta fábrica em Juiz de Fora eles são mineradores eles são mineiros são mineradores no vale já que tinha eu estou falando no caso da CBL Codeng que é uma empresa do governo do estado eles são mineradores e eles estão investindo como foi levantado aí essa questão da startup numa atividade que está num segundo passo num próximo passo que eles como mineradores ainda não chegavam mas tudo bem isso é uma questão de política pública ou política empresarial de alguma grande empresa mas mineradores nacionais de uma determinada região eu acredito que isso é o realmente nesse momento é a fábrica de Juiz de Fora desenvolver mas a grande pergunta que eu faço seria para a CBL Codeng e para a Sigma quais são os investimentos e projetos para agregação de valor no vale quer dizer quais são os projetos e os recursos que estão disponibilizados para o vale e gostaria de destacar que é óbvio como alguns falaram eu não tenho dúvida nenhuma que nesse momento é muito importante essa participação dos empresários agora é uma participação que ela é um espaço nesse caso do lítio do território dessa região em que você tem vantagens seja a jazida seja as reservas seja o royalties o maior produtor do mundo hoje que é a Austrália o royalties lá é 5% aqui no Brasil é 2% o royalties sobre o lítio da mesma forma os salários lá na Austrália no Canadá em outros lugares são 6, 7, 8, 9 vezes maiores que o salário brasileiro são vantagens que a empresa seja nacional ou seja outras empresas que elas tem interesse em investir aqui então que investam de outras formas e eu acho que aí é onde tem que as políticas públicas como tem inclusive a representação do governo do estado que tem que avaliar discutir debater para que se agregue valor nas regiões nos locais onde esse minério está sendo extraído as empresas podem desenvolver todas as suas atividades produtivas e sociais agora isto não está sendo dado de graça isso são investimentos que tem rentabilidade alta e até porque sem essa rentabilidade fica difícil a empresa trabalhar não tem nada de graça não tem nada como algo que está sendo doado ou coisas desse tipo não a responsabilidade social ela tem que ser algo efetivo do ponto de vista de legislações e de práticas e terminando só para terminar esses meus dois minutos respondendo um deputado que me perguntou sobre o projeto Pegmatitos da Metamig eu gostaria de dizer que foi um dos melhores projetos já realizados para a mineração que eu conheço que eu conheci projeto muito interessante os trabalhos que desenvolveram aí no Vale de Aquecião e eu rendo até uma homenagem a um geólogo Odúlio Moura não sei onde Odúlio está mas foi um geólogo que tocou esse projeto esse tempo inteiro então muito obrigado pela iniciativa eu acho que foi extremamente positivo e é muito importante escutar as várias posições como foi feito eu agradeço ao deputado Jean todos os deputados que falaram e nós darmos mais passos para a construção das sustentabilidades que são possíveis e necessárias em particular numa atividade como a mineração muito obrigado muito obrigado muito obrigado professor Cláudio se eu não me engano o senhor falou do geólogo Odílio não ouvi microfone o microfone está fechado Odúlio Moura isso Odílio coincidência coincidência coincidências ele entrou em contato comigo ontem para discutir essa questão também depois eu passo o telefone dele para o senhor perfeito um grande abraço eu passo agora para suas considerações ao nosso secretário aqui presente ele terá uma reunião e logo após eu quero agradecer secretário por sua disponibilidade em estar aqui presente secretário Fernando Passari obrigado obrigado deputado Jean Freire bom só para responder aqui na ordem primeira colocação foi da deputada Celise eu queria mais uma vez agradecer a parceria e os bons projetos as boas ações que ela tem trazido para a gente e dizer Celise que nós estamos fazendo sim um processo de estruturação de contratos com empresas que vão agilizar o processo de regularização fundiária em breve o edital vai sair obrigado em breve o edital vai sair e nós vamos fazer a regularização fundiária e como é que nós estamos estruturando estamos estruturando em dois lotes um lote só para atender a região do IDN com mais números de regularizações e outro lote para o resto do estado havendo possibilidade de utilizar parte do que está fora para dentro e parte do que está dentro para fora também para não engessar o processo mas nós reconhecemos a carência maior na região do IDN e vamos fazer o possível para darmos agilidade industrial à entrega dos títulos de regularização fundiária em breve estaremos em governador Valadares espero que com a sua presença deputado Celise entregando centenas de títulos é um trabalho que a gente tem sob orientação do governador total prioridade e assim a gente quer tratar o assunto em virtude de sua importância deputada Leninha infelizmente Leninha já é uma decisão tomada pela empresa não é pelo governo a empresa decidiu estar em juiz de fora igual falei não foi opção por questões pessoais não é porque ela não gosta ou gosta ou deixou de gostar decisão matemática técnica e econômica para ela logisticamente é melhor estar em juiz de fora para ter fácil acesso logístico a Rio São Paulo e Belo Horizonte se ela não fizer essas contas ela não é sustentável e aí o problema é muito maior gera desemprego e por aí vai então não há como ter essa revisão da posição da fábrica em juiz de fora ela já assinou o contrato vai começar a fazer as obras agora e e ela se instalando lá como eu disse abre uma grande oportunidade para que a CBL seja fornecedora de matéria-prima manufaturada para ela e a gente espera que isso seja um isso dê um gás a a a nossa querida CBL aí que ela possa gerar mais emprego e renda na região do Jequitinhonha deputado João Freire o que eu tinha era isso e eu mais uma vez agradeço e parabenizo pela oportunidade muito obrigado secretário agora eu peço ao deputado André Quintão e ao deputado Sávio eu vou fazer rapidamente a leitura para que nós possamos votar os requerimentos frutos dessa audiência liberado secretário muito obrigado todos os requerimentos como disse o deputado Sávio todos encaminhados a presidente da comissão de participação popular deputado que se observe requer da excelência nos termos artigo 122 para o terceiro combinado com o artigo 128 do regimento interno que seja realizado debate público conjunto com a comissão de desenvolvimento econômico sobre o plano de desenvolvimento para o Jequitinhonha lançando lançado pelo governo do estado em 2017 vou fazer a leitura de todos deputado que se observe requer da excelência no termo do artigo 103 do parágrafo terceiro alinhado ao regimento interno que seja encaminhado ao ministério de infraestrutura de Brasília e à secretaria do estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providência para que viabilize investimento na infraestrutura de transporte rodoviário e ferroviário na região do Vale de Jequitinhonha de forma a facilitar a instalação e redução dos custos produtivos e atividades econômicas de todos os setores permitindo assim o desenvolvimento de toda a região do estado de Minas Gerais também o deputado que se observe da excelência do servo da artigo 103 para o terceiro alinhado do regimento interno que seja encaminhado ao conselho regional de engenharia e agronomia de Minas Gerais de Belo Horizonte pedido providência para que encaminhe a essa comissão contribuição técnico e social por meio das câmaras temáticas e também da inspetoria de Araçuaí acerca do lítio e dos seus minerais associados no Vale de Jequitinhonha deputado que se observe requer da excelência do servo da artigo 103 para o terceiro alinhado ao regimento interno que seja encaminhado à secretaria do estado de desenvolvimento econômico sede pedindo providências para que seja constituído um grupo de trabalho sob coordenação dessa secretaria com participação da secretaria do estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável semático para a PMIG prefeitura de Araçuaí e Tinga UFVJM institutos federais Araçuaí CBL SIGMA CREA MAN movimento soberania popular de mineração APA Chapada do Lagoão e representantes dos trabalhadores rurais da região com os objetivos de estudar ou propor diretrizes e ações para desenvolvimento do polo regional de mineração e industrialização do lítio projeto nosso que já está em tramitação nessa casa deputado que se observa requer duas senhores no serviço da X-103 para o terceiro alinhado regimento interno que seja encaminhada a fundação de amparo e pesquisa da cidade de Minas Gerais FAPMIG e a financiadora de estudo e projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia de Brasília pedido de providência para criar linhas de financiamento de projetos de pesquisa sobre o lítio e suas aplicações na UFVJM Campos, Mucuri e Diamantina ao Instituto Federal de Araçuaí para produzir conhecimento tecnologia exploração processo industrialização de produtos também nessa mesa na linha nos termos do artigo 103 para o alinhado regimento interno que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico cede pedido de providência para constituir um grupo de trabalho formado por representantes do Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria do Desenvolvimento Econômico Secretaria do Meio Ambiente Minas FAPMIG Prefeitura de Araçuaí e Tinga também a Universidade Instituto CBL as empresas o CREA os movimentos sociais diretrizes e ações na Constituição de um Polo Regional de Mineração e Industrialização do Lito em Vale de Exxonha para promover o desenvolvimento sustentável deputado que subscreve requer nos termos artigos 100 para o sucesso do Regimento Interno seja realizada visita do Governador do Estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para debater alternativas para o desenvolvimento econômico e social da região do Vale de Exxonha com acompanhamento e representantes de instituição federal do Norte de Minas Campos Araçuaí da Universidade Federal do Vale de Exxonha e Mucuri e de representantes da Frente Popular do Movimento Lítio é Nosso deputado que subscreve requer nos termos regimentais do artigo 103 para o terceiro alinhado do Regimento Interno que seja encaminhado a Governadoria do Estado ao Instituto Federal Federal de Educação de Educação e Ciência e Tecnologia em Araçuaí e Sigma Mineração em Tinga e a Companhia Brasileira de Lítio em Araçuaí pedido de providência para que fomente a parceria técnico científica e pedagógica entre eles com o objetivo de contribuir com a formação de mão de obra qualificada e com a implementação de curso técnico em mineração e com o objetivo de fomentar pesquisa científica e projeto de extensão nos institutos federais deputado que requer nos termos do artigo terceiro a linha A artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhada a Companhia Brasileira de Lítio CBL em Araçuaí a CIG em Araçuaí pedido de providência para que seja realizada parceria de desenvolvimento tecnológico na área de geologia e mineração do Instituto Federal e da UFVJM também seguindo todos os trânsitos legais que seja encaminhada a Companhia Brasileira de Lítio em Araçuaí e CIG Mineração em Tinga pedido de providência para que sejam destinados recursos financeiros no montante de 2% na receita líquida anual de empresas CBL e CIG para projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Universidade Federal e de institutos federais também seguindo todos os trânsitos legais que seja encaminhada a FAI e o FMG em Belo Horizonte e o Instituto de Geosciências e o FMG em Belo Horizonte pedido de providência para a realização de cursos de formação básica em parceria com a UFVJM o Instituto Federal sobre Minerais do Vale de Equichon e suas aplicações sociais ambientais comerciais e industriais além dos impactos e cadeias socioprodutivas e no desenvolvimento sustentável regional com prioridade para cidadãos e organização social da região também seguindo todos os trânsitos legais que seja encaminhada ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais Inde ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG pedido de providência para que sejam lançadas linhas de crédito especificamente para o desenvolvimento da cadeia produtiva do lítio na região do Vale de Equichon utilizando recursos por exemplo do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste FDNE e do Banco de Desenvolvimento do Econômio Social BNDES ou da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais FAPEMIG também seguindo os trânsitos legais que seja encaminhada à Secretaria do Estado do Governo de Segof pedido de providência para que seja criada linha de crédito através do Codemig para financiamento e pesquisas sobre o lítio no Vale de Equichon seguindo também os mesmos trânsitos Econômio Sede pedido de providências para implementar projeto financeiro de pesquisa relativa à exploração do lítio em Minas Gerais também seguindo os trânsitos legais que seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG pedido de providência para que seja incentivado o desenvolvimento de um núcleo de tecnologia e geologia com foco nos minerais de lítio e outros pagmatites já catalogados no subsolo do Vale de Equichon em parceria com a Universidade Federal do Vale de Equichon e os institutos federais também seguindo os mesmos trânsitos que seja encaminhada ao CEL da Sigma Mineração em Tinga pedido de informação que seja informada a localização geográfica pretendida pela empresa para cada fase de cadeia produtiva do lítio também seguindo o mesmo trânsito que seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa em Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para incluir na tramitação do PL 1992-2020 que cria o polo minerário industrial do lítio nos vales também seguindo o mesmo trânsito que seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico que cede pedido de providência para que seja criado grupo de discussão e construção de plano de desenvolvimento econômico para o Vale de Equichon e de proteção do lítio e bem como de reuso do rejeito de lítio composto pela Universidade Federal do Vale de Equichon e o FMG Sociedade Civil e os Institutos Federais Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Poder Legislativo também seguindo o mesmo trânsito que seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Horizonte pedido de providência para que seja criada a Comissão Especial de Proteção do Lítio Mineiro também seguindo o mesmo trânsito que seja encaminhada à Companhia de Gás de Minas Gerais GásMIG pedido de providência para que o gasoduto chegue até o município de Araçuaí também seguindo o mesmo trânsito legais seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais com a Demig Companhia Brasileira de Lítio em Araçuaí e pedido de providência para dar início à produção da folha metálica de lítio também seguindo o mesmo trânsito que seja encaminhada à Governadoria do Estado e pedido de providência para que seja realizada a reunião com a Comissão de Participação Popular com participação da Frente Científica e da Frente Popular Vamos votar em bloco cada um por sua vez eu peço em votação os requerimentos deputados cada um por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco deputado Sávio Souza Cruz como vota os requerimentos voto sim seu presidente muito obrigado deputado Sávio e conto com a vossa participação se não me engano eu falei aqui vossa excelência é formada em química foi professor de um grande amigo meu deputado André Quintão como vota os requerimentos voto sim presidente doutor Jean muito obrigado deputado André Quintão eu quero aqui fechar essa audiência pública lendo uma carta de uma criança a Maria Luísa a pequena Maria Luísa se eu não me engano ela tem 10 anos da cidade de Araçuaí ela pediu para que eu lesse essa carta aqui na Assembleia Legislativa Olá meu nome é Maria Luísa eu moro em Araçuaí no Vale do Jequitinhonha hoje o meu tio Roger me explicou sobre o lítio e eu fiquei preocupada que uma fábrica queria ajudar muito o Vale do Jequitinhonha mas que não seria construída aqui então perguntei para o meu tio Roger como eu poderia ajudar e ele me disse que a única forma era se os políticos entrassem nessa luta com a gente para explicar Romeu Zema o nosso governador a importância que tudo isso tem para nós por isso fiz o vídeo e agora escrevo essa carta e como vi o vídeo do doutor Jean falando sobre a fábrica gostaria de pedir para nos ajudar e mostrar essa carta para o governador Romeu Zema para que ele com esse lítio forme vários investimentos aqui no Vale do Jequitinhonha eu como várias outras crianças temos nossos sonhos e com esse lítio podemos criar várias possibilidades de realizá-los pois esse lítio poderá criar novas faculdades empregos estradas escolas e várias outras coisas melhores para o Vale do Jequitinhonha evoluir muito obrigado a todos Maria Luiz da Costa Prats todos vocês aqui presentes professores todos vocês eu quero imensamente agradecer a cada um a cada uma que está aqui presente a discussão foi muito valorosa aprendemos aprendi muito eu falo que toda audiência ela só tem sentido que se a gente sair mais rico do que entramos em conhecimento então quero agradecer a todos e todas o nosso muito obrigado e não vai parar por aqui eu não vou me calar sabe o senhor Vicente que falou aí a questão de morar na terra eu nasci naquela terra né e vivo lá naquela terra e quando me roubam da terra eu me torno vigia dela então é assim que eu quero permanecer para sempre se Deus me permitir e não vamos nos calar vamos sempre estar trazendo essas demandas aqui ainda ontem para conhecimento de vocês quando eu vinha para a cidade de Belo Horizonte eu passei pela LMG 677 que vai fazer nem fez dois anos de inauguração inauguração é triste a gente ver os buracos as crateras ali e nós não podemos nos calar não podemos e só vê isso o parlamentar que passa lá o povo que vive lá então a empresa que terminou a obra em pouco mais de um ano hoje nós temos grandes crateras que os caminhões de eucalipto com sobrepeso provavelmente ajudam a trazer esses buracos e não melhoram não melhoram em nada então eu vou continuar denunciando todas essas situações e provocando essas discussões aqui na Assembleia Legislativa estou aberto a qualquer contribuição que qualquer dos senhores e das senhoras quiser fazer a nossa luta a nossa causa cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos o nosso muito obrigado a todos e todas a todos e todas